Vila Belmiro, 10 países participantes, é a primeira Libertadores da América do futebol feminino. O Santos investiu alto, contratou a melhor do mundo. O esporte espetacular invadiu o vestiário. Minutos antes da estreia contra o White Star do Peru, Marta estava assim. Irreverente, ela tenta descobrir o que existe dentro do intocável armário de Pelé. Mas, ó, achar que está com ele, não está com ele. A gente não sabe o que tem aqui dentro. Marta se orgulha em vestir a 10 do rei e se orgulha ainda mais quando a chamam de Pelé de Saia. Deixa super contente em poder estar sendo comparada com ele, né? Apesar que é jogo de short também, jogo de saia, mas é uma coisa engraçada e, ao mesmo tempo, é uma motivação a mais, para mim, particularmente. Já jogar junto na seleção, jogar junto há muitos anos, eu acho que facilita bastante, né? Do que quando você acaba de conhecer uma atacante e está jogando agora, acho que com ela é mais fácil. Já sabe onde uma vai dar a bola, onde quer. Facilita tudo. E a gente está unida para buscar essa Libertadores aí. Já que o Santos foi o primeiro no masculino, quem sabe o feminino não possa conquistar isso. Procure quem não ficou com os olhos grudados no gramado. Afinal de contas, ela estava lá. E vale tudo. Fotos, filmes. Eu vim de Corumbá, ele mora aqui. Ah, é? Valeu a pena? Ixi, está valendo muito a pena. Fogos de artifício. Festa de pai para filho. Festa no gol de Marta. Arquibancadas cheias, Morenão colorido, imagens que há muito tempo não se viam por aqui. Estádio do Morenão, nove horas da noite. Doze mil pessoas vieram aqui para ver o futebol feminino. Essa é a força da Marta. A força da melhor do mundo. Para encontrar um lugarzinho foi difícil. Torcidas unidas por um mesmo motivo. A alegria foi total. A linda Inês quase não tem palavras. A Marta joga bem, né? E o teu grito? Ah! Já seu Antônio tem palavras demais. Fala em alto e bom som. Marta é a melhor do mundo, a melhor do Brasil. Marta é o Santista, a Marta é da seleção. A Marta chega e conquista o meu coração. Eu espero que não só aconteça com o Santos, nem com o comercial, nem nesse momento, mas sim que as pessoas possam ir aos estádios para prestigiar o futebol feminino. Muito boa noite, meus amigos da Band de todo o Brasil, direto da Vila Famosa. A gente vai trazer para você simplesmente a abertura da Copa Libertadores da América. Vamos ter exatamente a presença do Santos de Marta. É a seleção brasileira que está no gramado, essa é a verdade, pegando o White Star. E é uma competição de muita importância, oficializada pela FIFA. E é esse glamour, é esse respeito que a gente quer. Que todos nós, brasileiros, tenhamos, não só brasileiros, mas toda a confederação sul-americana, comebol e a FIFA, pelo futebol feminino, esporte olímpico. Porque o masculino dificilmente vai continuar na Olimpíada, todo mundo sabe. Mas as meninas vão. Então, se os homens não conquistarem a medalha de ouro, as meninas ainda vão conquistar, dar esse grato, né, presente para nós todos. Vamos começar. Neto ao meu lado, senhor Neto, vamos saber das escalações para você falar? Vamos lá. Se bem que ele já sabe tudo, né, o Neto já sabe tudo, sabe tudo. Boa noite, meu caro Luiz Ceará. Boa noite, Luciano. O Santos fez 53 jogos. Esse ano, aqui de 2009, não perdeu nenhum esse time, é a base da seleção brasileira. 45 vitórias e 8 empates, fez 277 gols. Brincadeira? O time está escalado assim, Luciano. 77, Andréa Suntac. 5, Aline Pelegrino. 3, Carol Arruda. 18, Janaína. 99, Maurine. 15, Esther. 80, Fran. 10, Marta. 3 vezes a melhor do mundo. E 3, Dani. 90, Érica. E 89, Cristiane. A terceira melhor do mundo, Luciano. O técnico é Cleiton Lima, o técnico também da seleção brasileira. Muito bem, o técnico da seleção brasileira. Aí estão as meninas, que belo uniforme, hein? E vão ter o time do White Star com o nosso querido Fábio Lucas Neves. Boa noite, Fábio. Olá, Luciano. Boa noite. Ao contrário do que sugere o nome, o White Star do Peru não tem nenhuma grande estrela. A equipe de Arequipa conta com duas jogadoras da seleção peruana, uma argentina, a Maria Pia Gomes, a craque do time, e duas americanas. O White Star vai a campo com um Fiorella, dois Harumi, três Érica, quatro Chloe, sete Gladys, dez Maria Gomes, treze Nicole, quinze Lidia, dezesseis Kimberley, dezesseis Herreira, número vinte Lene. O técnico é Juan Carlos Stiliano. Bem, a arbitragem vai estar a cargo de Adriana Lúcia Correia, Luiz Mila, Gonçalves da Colômbia é auxiliar, Adriana é a árbitra principal e a Rosa Canale também do Equador. Nós temos uma colombiana, uma equatoriana, na bandeira. O técnico do Santos, o Cleiton Lima, todo mundo sabe da importância do Cleiton, né? Que lida simplesmente com a seleção brasileira e está a grande estrela do mundo. Não é estrela só do Brasil, é do mundo. E vamos ver até que ponto esse time pode fazer frente a essa seleção brasileira, né Neto? Boa noite, Neto. Boa noite, Luciano, mais uma vez participando do futebol feminino e é sempre importante a gente... E a banda está de parabéns sempre ajudando, ainda mais agora no esporte olímpico, né? 2016 e a gente tem a oportunidade de mostrar pra vocês aí em casa. Tem uma coisa importante no futebol feminino que é essa menina Esther, que está aí, né? A Marta, a Cristiane, né? São jogadores de muita capacidade e durante o jogo a gente vai realmente conhecer o time adversário pra gente poder realmente comentar. Mas se você que está em casa um sábado à noite e tem a oportunidade de vir a Cristiane jogar e a Marta já está bom demais, pede uma pizza e fique em casa. É verdade. E vou dizer uma coisa pra você e veja direitinho porque são extraordinárias jogadoras. Tá aí a goleira Fiorella, que é a goleira do White Star, né? É bom a gente situar como é que é o campeonato pro amigo da Band que vai acompanhar aqui na Band. A primeira fase nós temos no grupo A, Caracas em forma, Everton, Santos e White Star do Peru. Pelo grupo B, Deportivo Quito, Formas Íntimas da Colômbia, Ramplas Júnior do Uruguai, San Lorenzo da Argentina e Universidad Asuncion do Paraguai. E é bom lembrar que tem dois classificados por grupo. Nas semifinais teremos o primeiro do grupo 1, contra o segundo do grupo 2 e vice-versa, né? Depois disputa do terceiro lugar no próximo dia 18. E a final também no dia 18, tudo isso domingo com transmissões da Bandeirantes. Já na terça-feira nós teremos uma transmissão à tarde pra você. Santos em forma, rola a bola! Começa pra você a Copa Libertadores Futebol Feminino, Libertadores das Mulheres. E o Brasil mais do que bem representado. Melhor do que isso é impossível. É aí o time do Santos. E o estádio também, né? O estádio, só o estádio. Eu imagino as meninas que vêm visitar o estádio, que vão jogar nesse gramado, onde nós tivemos autênticos gênios do futebol mundial. Não precisa falar do Santos, de Pelé, Coutinho e companhia. Zito, meu caro amigo Eli, grande Zito, que tá acompanhando, o Clodoaldo acompanhando. Todo o pessoal do Santos vendo o jogo, torcendo pelas meninas, cobrança de falta pra equipe do Santos, levantamento de direção à grande área. O corte foi feito de cabeça pela Cloé. Já pressionando, né? Você vê que marca a pressão o time brasileiro. Porque a Morim tá lá colocada do lado direito. Ela que é a ala, número 15, Esther. Lembra da Esther na seleção ou não? É, ela corre o tempo todo, marca o tempo todo. Esse time aí é brincadeira. Fran, pouquinho longo demais, a bola vai saindo. Em arremesso lateral pra equipe do White Star. Domingo no cinema, o terror em tamanho gigante. Megalotão, o ataque dos tubarões. Eu nunca vi um tubarão tão grande na chamada da banda. Leveu um susto de madrugada. Tava vendo o Silas Balafaia. De repente, eu vejo o tubarão subindo. Eu falei, mas isso não é um tubarão. É uma nave espacial. Amanhã, nove da noite, aqui na banda. Alguém me chamou, mas vamos ver esse ataque aí do Santos. Vai chegando o Santos. Eita aí, olha só. A Marta. Cruzamento em direção, boca do gol. Se dominasse, girasse. Eu vou dizer uma coisa, mas a bandeirinha tava dando posição irregular. Tá aí. Diga, será? Ou é o nosso querido... Você sabe que você tava falando sobre as meninas, o respeito delas. E eu vi alguns lances impressionantes aqui. Uma delas, não me lembro exatamente de que país, chegou a beijar o chão da Vila Belmiro. Beijou o chão, dizendo da emoção dela, porque aqui tinha jogado o Pelé. Essa eu não aguentei. O pelo do braço subiu. Mas é isso daí. Essas coisas que diferenciam a mulher do Romy, sabia? Sendo atleta, não sendo atleta. A sensibilidade feminina é outra coisa. Trabalha o time do Santos. A Marta tocou um pouquinho mais atrás. Veja a abertura do lado direito. A Morrini sempre colocada daquele lado. É, tá pedindo a Cris. Tá chegando, bateu com a perna esquerda. Pegou lá em cima a goleira Fiorella. Primeiro chute a gol da Dani. Olha só. E todo mundo sabe que talvez a única posição que ainda não evoluiu no futebol feminino seja a de goleira. Se bem que já tivemos grandes atuações de grandes goleiras. Principalmente a bola pelo alto. Então é bom a gente ir observando. O treinamento de goleiras tem acontecido e tem evoluído conforme evoluiu também o treinamento dos homens. Porque antigamente os goleiros eram preparados de uma forma e hoje tem cada monstro aí pegando pênalti toda hora. O próprio Neto tem observado isso, né? Não, sem dúvida. E a evolução ela é a cada ano, né? E a gente tem que dar os parabéns para o Santos. Porque o Santos não está fazendo só a Copa Santander, né? Libertadores. O Santos já faz um trabalho fortíssimo já no Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e tudo mais. E hoje as goleiras estão muito bem. Tanto é que tem treinadores de goleiras hoje, o que é muito legal. Tá trabalhando o Santos aí. Levantamento que é feito em diagonal lá pra trás. Mas por enquanto o time do White Star não passou do campo de defesa pra atacar. Quase passou agora. Vamos ver a Dani. Olha o White Star. Todo mundo sabe que também temos problema na seleção do Dunga. Daqui a pouco a gente vai tocar no assunto, porque já tinha um cortado. Agora parece que foi cortado outro jogador. Problemas musculares, né? E é o Lúcio. O Lúcio também foi cortado. Então a gente fica na expectativa que o Dunga possa efetuar aí. Porque são dois cortes, né? O Juan e o Lúcio. E ele deverá comunicar quem vai ser substituído. Ou se vai chamar ou não vai chamar, né? Tem esse deputado também. Pode ser até que não chame. É, mas como já saiu o Juan machucado e saiu também agora o Lúcio, você tem que chamar pelo menos um jogador pra ser o reserva. Ou até pra ser o titular. Então tem o Pepe. Pepe não. Desculpe. Tem vários jogadores que podem ser convocados. O Chicão, por exemplo, se estivesse jogando pelo Corinthians, poderia ser o nome. Mas como ele tá machucado, né? Olha só, olha só. Fuga atrás da zaga. Quase, quase a Cristiane conseguia dominar esse com rabinho de cavalo maravilhoso aí que tem. Vou te contar. Não é fácil não. É uma jogadora perigosíssima. Vamos ver. A torcida do Santos tá animada, hein? Tá animada a torcida do Santos. E essa torcida é muito importante porque o futebol feminino precisa da ajuda do torcedor. O Santos é um time que investe muito, tá aí o torcedor santista. Eu acho que a torcida jovem, essa é a torcida do Santos, né? Com a chegada da Marta, da Cristiane e de todas essas jogadoras de seleção brasileira, não tem a dúvida nenhuma que o torcedor, não só santista, mas o torcedor que aprecia realmente o futebol diferente, o futebol rápido. E tanto é que a Marta veio jogar. Se a Marta veio disputar esse campeonato é porque é importante. E nós estamos fazendo. Vamos ver, vamos ver. Chegando na linha de fundo, vai pro cruzamento. É a própria Cristiane. E a bola acaba tocando na bandeira do escanteio, mas é arremesso lateral pra equipe do Santos Futebol Clube. Um abraço pra você que acompanha o Futebol Feminino do Brasil. E o Brasil que tá sempre presente nas finais, nos últimos sete, oito anos, até um pouquinho mais, né? Tanto de mundiais como olímpico. É um timão. Carol. Bola largada na esquerda. A Dani. Certo. Diga. Você sabe que o Neto tava falando do investimento do Santos. Desde 97 tem esse time da Sereias. Não é de agora, né? É uma coisa, não é modernismo aqui no Santos. O investimento aqui é de muito tempo, desde 97. Esse time, esse ano aqui, pra você ter uma ideia, já venceu o Campeonato Paulista da Liga Nacional de Futebol. Já venceu a Copa Paulista de Futebol Feminino. E tá na final do Paulista, da Federação Paulista. Vai jogar contra o Botucatu. Quando acabar essa Copa Libertadores, elas disputam a final contra o Botucatu. Brincadeira? E Botucatu, que faz uma campanha, prefeitura. Eu já vi várias matérias sobre Botucatu, que é uma cidade que ajuda muito o futebol feminino, mas muito mesmo. E parabéns à cidade de Botucatu e às pessoas que organizam o futebol feminino lá. E a gente tem que realmente parabenizar, porque as meninas não têm, vamos dizer assim, o apadrinhamento, né, que deveriam ter. Todo mundo sabe disso. Há uma distinção muito grande entre o futebol masculino e feminino do Brasil, apesar dos resultados serem maravilhosos pro futebol feminino. Então, Botucatu, a gente tem que abraçar, a gente tem que abraçar o Santos, a gente tem que abraçar todos aqueles que querem dar a mão ao futebol feminino. Caso agora de Foz do Iguaçu, que quer apadrinhar de vez, trazendo gente do Brasil inteiro, fazendo lá escolinhas, enfim, é assim que a gente se constrói, é assim que a gente vai construir o Brasil Olímpico. Olha só, a chegada da Dani, vai lá pra dentro da grande área. E eles já marcavam a bandeirinha. O que que houve, minha filha? Não fica brava, não. A Érica ficou brava. Com a número 90, as costas, você vê a jogadora, essa é a cobra do time, hein? É a Maria Gomes, que manda no time, manda soltar e manda prender, tava explicando o Fábio Lucas Neves. É essa daí que manda, não é? Exatamente, Luciano, considerada a craque do time. Ela que é argentina. O White Star também tem duas americanas. A camisa número 4, Coé, e também a 13, Nicole. Vamos pra marca dos 9 minutos desse primeiro tempo, zero para o Santos, com o seu uniforme, calção preto, a camisa listada, estrada, e você tem o time do White, quer dizer, é White Star, White Star, que é calção branco, camisa azul, e vem embora o time do Santos, hein? Olha só, meteu pela meia direita, tá chegando o cruzamento pra trás, a zaga cortando bem ali, Érica do White Star, botou pra fora. Com a participação da Harumi. Tá vendo ali a Cloé. Cruzamento da Marta com a perna direita. A perna direita da Marta, eu não vou dizer que é ruim, não faria isso jamais, mas não é tão eficiente quanto a perna esquerda, né Neto? Mas tem noção de cruzamento e deu pra perceber isso. Na boca do gol, olha só a falha da goleira Fiorella. Grande oportunidade, voltou pra Marta. Vem a perna esquerda, vai o Marta. Vamos lá, vamos tentar jogar no individual, passando por duas jogadoras. Leva o time pro ataque, tem colocado ali a externa um pouquinho do lado esquerdo. Vai bater pro gol, olha só, e a penetração do lado direito da própria Érica, e a bola sai. A Érica a hora joga pela esquerda, a hora penetra pelo lado direito. Veja só a confusão que fez a goleira, e quase, quase saiu o primeiro gol do Brasil, o primeiro gol marcado pela Cris, né? Pra variar, a Cris que tava lá. É, e no momento do... da bateria do escanteio pela Marta, a goleira Fiorella bateu na zagueira e tá sentindo aí uma contusão agora. E você que tá chegando, seja bem-vindo aqui na Band, hein? Seja bem-vindo nesse sábado. E é muito importante uma observação que fez a nossa Tatiana, é... da gente reforçar o Neto, que é a seleção olímpica do Brasil que tá aí, né? Com raras exceções, tá aí a Cristiane, que todo mundo sabe que é uma grande artilheira e no nível do mundo é considerada uma das grandes artilheiras, talvez entre as cinco maiores artilheiras, né? Ao lado lá da Prins, é... da Alemanha, que sempre tá disputando o título com a Marta como a melhor jogadora do ano. Nós temos algumas jogadoras que são sempre perigo, né? E a Cristiane, o nome dela é gol. Quase que ela faz o gol ali. Então você tá observando o Santos Futebol Clube, mas na realidade você tá já prestigiando a seleção olímpica brasileira. E como eu disse na abertura ao lado do Neto, o problema do Comitê Olímpico Internacional e da FIFA, o futebol masculino está praticamente afastado dos Jogos Olímpicos, né? Eles não querem, a FIFA, que tenhamos uma Copa do Mundo a cada dois anos, uma da FIFA e outra do COI, porque a abertura de três jogadores da seleção principal ou com a idade superior da vinte e três anos daria essa grande chance de grandes jogos, evidentemente. E também o COI não quer sub-20. Então vem o Brasil. Olha a bola da Marta pra fazer o primeiro, defendeu, largou, voltou. Gol! É do Santos, é do Brasil, é dela. Cristiane, eu dizia, meu nome é gol. Teve duas oportunidades pra fazer no cruzamento dela a Marta, que botou na cara do gol. E a goleira ainda participou a Fiorella, mas ela de pé direito depois botou. Tá lá dentro, é do Santos, é do Brasil, Neto. Olha, é uma defesa sensacional da Fiorella, da primeira bola, aí na segunda, e aí você vê que a Marta, antes de cruzar, a Marta é brincadeira, né? Você vê que a assistência dela é uma assistência tirando da zaga. E aí a Cristiane vai, bate, a goleira faz uma defesa incrível, a bola bate na mão, bate na mão da Cristiane e depois ela consegue fazer o gol. Vem de novo o Santos, cruzamento, saiu a goleira Fiorella. A Fiorella vai jogar o tempo todo, hein? Pelo jeito. Vamos pra marca dos 12 minutos e 50 pra 13 minutos, um para o Santos, que é o Brasil, zero para o time lá do Peru. E você vê a Marta, no lance anterior, você já colocou que ela foi do lado direito fazer o cruzamento. Bateu com a perna direita, com o pé esquerdo, e ela faz esse arco mesmo, né? Que a gente tá acostumado no futebol. A Marta é quase que perfeita, eu acho que é o único detalhe, assim, da Marta, que ela não tem essa condição, é de cabeça. Eu acho que ela precisava melhorar um pouquinho. Mas não precisa. Falar a verdade, porque aquilo que ela faz durante o jogo, os caras que estão assistindo o jogo aí, às vezes, gostaria que ela estivesse jogando no seu time, né? Impressionante que o nosso querido Carlos Borges, que, aliás, nos recebeu maravilhosamente lá em São Luís do Maranhão, no 6º Congresso de Jornalistas e Radialistas, aliás, é o 6º ano, fantástico, né? E eu queria agradecer, inclusive, a todos que estiveram. Mas ele diz o Carlos Borges assim, que é o vice-presidente da Caixa, ele fala assim, Luciano, olha, ela no Flamengo, caía direitinho. Como uma luva. Como uma luva. Vamos para 14 minutos, 1 para a equipe do Santos, 0 para o White Star do Peru. Está trabalhando aí a jogadora brasileira, Aline. Você vê que o White Star da... Olha aí, Luciano. Vai embora, vai embora, Marta. Acredita, Marta. Opa, opa, opa. Eu achei que foi penal. Agora, aquela é a história. Eu não dou muito palpite, não. Vamos ver. Boa finta, está aí o time do Santos na linha de fundo, procurando a marcação no 2º gol. A bola foi desviada pela linha de fundo. Escanteio que favorece a seleção da equipe brasileira, que é a seleção... Não tem, não tem nem o que falar. Primeiro, ela sofre o pênalti, né? No momento que... Não tem a imagem da Band, fala muito mais. Do que eu dar a minha opinião aqui. Só que a árbitra vai e dá vantagem. Pô, pênalti, vantagem, pelo amor de Deus. Levantamento, olha o Cristiano de cabeça. A bola tirada da grandela pela Érica. Olha o tiro para o gol, passando a esquerda com um tiro de meta e a Marta. Ela está afim de carimbar o dela de cara, hein? Não, sem dúvida. E além da Marta ter uma condição técnica muito forte, a velocidade dela é compatível com aquilo, pelo porte físico dela. Ela é muito veloz, né? E ela joga dos dois lados. E ela, do pênalti, a zagueira chega atrasada e dá no pé de apoio dela. Foi pênalti claro. Valeu. Recuperação da equipe do Santos. Vai vencendo por um a zero na estreia na Libertadores, que você vai acompanhar aqui na Band com exclusividade. Terça-feira tem mais uma partida à tarde. Santos e Informa. O Informa que representa a Bolívia na Libertadores. Temos aí os países Peru, Brasil, Chile, Bolívia, Venezuela, Equador, Colômbia, Uruguai, Argentina e Paraguai. Todos na América. Só para não terminar o raciocínio, o time do White Star fica muito atrás, né? E deixa realmente... Olha aí a Marta. E o frisson do torcedor do Santos. O estádio apanhando um bom público e a descida era da Dani. E a bola vai pela liga de fundo, olha só. Olha só. Você vê que bate em palma, vem família, o sorriso, né? Quer dizer, essas meninas, elas fazem o torcedor sorrir. Está um a zero para o Santos, um a zero para o Brasil. E vai ao estádio, né? Com vontade de ver um espetáculo. E o time do White Star é um time que joga muito atrás. E aí vai tomar sufoco toda hora, Ceará. É, na verdade, o que eu ia dizer é o seguinte. É que na hora do gol, as jogadoras e o banco aqui do White Star reclamou que teria havido mão da jogadora brasileira. É bom porque aí vocês têm o lance... Eu estou só dando a minha informação, mas vocês têm o lance aí. Parece que teria sido mão daqui, mas uma reclamação muito forte com a bandeira desse lado aqui. Muito bem. Esse número 10 aí, que para mim consta como Maria Gomes, precisa ser confirmado pelo querido Fábio Lucas Neves. Esse cara está com um pia, pode ser o apelido, né? Vamos ver. Cobrança para a equipe do Santos com a número 80, as costas Fran. Mais uma jogadora da seleção brasileira. A barreira do time peruano de duas apenas é pouco, hein? É pouco, hein? Cuidado, Fiorella. Levantamento, olha só o segundo. Gol! Não valeu, não valeu, não valeu, porque a bandeirinha dava posição irregular. Agora, na repetição, nós vamos ver. Nós vamos ver. Ela tinha uma, mas veja bem, não estava participando do lance. Não, ela não estava participando. Aqui saiu, mas estava impedido. Todas estavam impedidas. Em relação à informação do Ceará, muito bem observada, como sempre, a bola bateu na mão da Cristiane no primeiro gol. A bande tem a imagem. Ela bateu na mão, então, pelo aquilo que a gente aprendeu com o Godói, bateu na mão, não é falta. Aliás, está dizendo, bateu na mão, não foi mão na bola. Cristiane, melhor para a zagueira, Érica. Levantamento para o campo de ataque. Até agora, a goleira, Andréia, do Brasil, ela está assistindo o jogo. E o treinador brasileiro, olha a bola tocada. Vai nessa, vai nessa, que é boa, chegou, bateu, cruzado, cruzado, cruzado. Grande lance da Mohini, que pensava ali como uma autêntica ponteira. Aí, está o lance, ó. Está o lance aí. Ela bateu com a perna esquerda, a bola voltou e bateu na mão. Não é que ela ajeitou, ela estava com o braço do lado, colado no corpo. E aí, ela fez o gol. E ela não ajeitou a bola para que a bola parasse, para que ela fizesse o gol com a perna direita. Está aí a grande goleira da seleção brasileira, Andréia, que joga muito, tem uma presença muito legal. É uma presença mundial, três Olimpíadas no currículo e essa seleção, que está aí do Santos, já ganhou duas medalhas de pratas olímpicas e um vice-campeonato mundial. É mole ou não? Ou não. Não é brincadeira? É o time medaleado. 1 a 0 para o Santos. Vamos caminhando para a marca dos 20 minutos. E eu terei o maior prazer em narrar esse time com a camisa do Santos, sendo campeão da Libertadores. E com a camisa do Brasil, sendo campeão olímpico já em Londres e depois dentro de nosso país, porque essa geração vai até a nossa Olimpíada. Cruzamento é feito do lado esquerdo e tem chegando mais gente, mais gente jovem. O corte é feito do lado direito lá pelo time peruano e em cima da número 99 é a Maurina. A Maurina também lá sai de um lado, vai para o outro lado. Enfim, todo mundo se mexe no time do Brasil. A Marta é marcada de perto ali pela Cluê. Pois não? Confirmando a informação, o nome completo da camisa 10 do White Star é Maria Pia Gomes. Por isso ela tem o Pia às costas. Maravilha! Está explicado. Então a Maria Gomes, Maria Pia Gomes. Vamos para a marca dos 20 minutos. A Esther tocou na bola. Marta. Aí está a Pia. Ah, a Pia. Você vai querendo mano a mano com a Marta. Trabalha bem o time brasileiro. Veio lá de trás a Lime. E ela pode até bater para o gol. Arriscou bola muito alta pela linha de fundo. Está aí o tiro de meta para o time do Peru. Você acompanha na banda as emoções da Libertadores da América. Temos futebol feminino pela primeira vez de forma oficial envolvendo todos os países. E olha que torcida do Santos. Uma torcida que vem num sábado à noite na Vila Belmiro prestigiar o time comandado por Marta. Você falou de narrar o Santos campeão da Libertadores. E hoje o presidente do Santos dizia aqui o seguinte. Se o Santos vencer, e ele está botando muita fé nisso, o Santos será tricampeão da Libertadores. Tem aquele vídeo do time do Pelé, né? Ele falou. Olha a fuga. Vamos lá, Andréia. Saiu Andréia bem. Ela foi obrigada a tocar com o pé direito para fora. Jogada perigosa, hein? Deixaram a Lime entrar. Albert com a número 20. Às vezes a gente não dá o nome completo, né? E aí você vê a chegada da Andréia. Precisa, precisa. Precisa, até porque é um contra-ataque, né? E, para falar a verdade, nem contra-ataque foi. Foi um erro de bola, um erro de passe. Aí é onde a bola foi jogada à frente. E aí a Andréia muito bem, em velocidade, sabendo que tem que jogar um pouco à frente a goleira. Ela fez a interceptação da bola e foi muito legal. Arco, 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 Nico. Nicole. Está cercada a jogadora do Peru. O Santos marca ali e está se aventurando mais. Cloé. Tentou para quem? Para ninguém, de graça. A bola vai pela linha de fundo. Apenas a reposição para a equipe do Santos Futebol Clube. Amanhã, a partir do meio-dia e quinze, tem Band Esporte Clube aqui na Band. Gol. O grande momento, relembrando inesquecíveis. Gols de Santos e Palmeiras. Papo de Boleiro com o Kleber Santana e o sempre divertido Dantesco. E depois tem Santos e Palmeiras e Goiás e Botafogo. Tudo isso para você aqui na Band. Eu queria só dizer uma coisa em relação ao Santos. Eu tive a oportunidade de jogar alguns jogos assim, quando a gente é contratado, com o Edu. O ponto esquerda. Olha aí, Lúcio. Depois eu completo. Deu ali o corpo à brasileira Cristiane, mas foi normal antes. É que quando geração Pelé, geração Sousito, Pepe, Coutinho, o Edu foi um jogador extraordinário. E que às vezes, quando eu o encontro, ele assiste muito a gente. E ele é uma humildade tão grande, o Jonas, que nem parece que foi. E que é um grande ídolo do time do Santos. Grande Edu. Que eu tive a satisfação de jogar junto com ele só um pouquinho, que é uma honra para mim. Maravilha. Nosso grande Edu, um abraço. Nós que convivemos na seleção do Brasil de Master, né? O que o Edu fez naquela seleção. Está aí chegando a Marta na linha de fundo, cruzamento e a bola passou. Foi a Cristiane dessa vez que entrou pelo lado esquerdo. E o cruzamento foi feito da Marta para ela. E ela acabou passando debaixo da linha da bola. Olha lá. Mais um pouquinho ela botava para dentro. E as duas jogam juntas, né? Há quase sete anos. Ou mais de sete anos. Então elas estão entrosadas. Você vê que todas as jogadas de ataque, ou a Cristiane passa para a Marta ou a Marta passa para a Cristiane. Quer dizer, é um entrosamento já sem falar muito, né? Só no olhar. Só no olhar. E agora a Cristiane estava arrumando ali a chuteira ou a meia. E a bola ficou para a zagueira da equipe do Peru. Érica. Um para o Santos. Gol marcado pela Cristiane. Zero para o White Star. A grande diferença do jogo, tecnicamente, você está vendo. Mas todo mundo achava que com 24, 25, o time do Santos estaria com dois, três gols de vantagem. Mas é normal essa ansiedade das jogadoras. Até o entrosamento por parte do time do Santos também. E o time do West Side é um time que joga muito atrás, né? A Erika, a Gleid. Todas elas jogam atrás. E colhem. Porque elas não saem, pô. Está todo mundo aí tentando marcar. De pé em pé, está aí chegando o Santos. Aparece para fazer o corte lá. A Cloé entregando para a Lídia. Recuperação do time brasileiro. Cristiane. Olha a Cris. Bem Cris. Que letra, né? Só podia ser a Marta. Recompõe-se o time do Peru. E aí, está pedindo para apertar a marcação o Cleiton Lima. Boa saída. Vamos, vamos nessa. Vamos nessa, Janaína. Vamos nessa. Ela divide. É uma jogadora alta, de muita raça. Cloé. E a torcida do Santos cantando. É a Copa Santander. Libertadores para você. 1 a 0 para o Santos. Vai embora, Fran. É, vai embora, Fran. Vai embora, Fran. Está dizendo o treinador. Está cantando. Falta marcada pela árbitra. Adriana Lúcia. Em cima da Cris. A Cris também leva a pancada. Porque ela é sempre um ponto de referência. Dá uma olhada como entrou a Cloé. É, porque ela sai da área. Ela não é uma centroavante que fica entre as zagueiras. Ela sai para receber. Faz a jogada diagonal, principalmente com a Marta. E o time do Santos, que vai jogar contra o Palmeiras, deve estar assistindo a gente. Deve estar concentrado na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, não. No CT do Santos, que é um CT maravilhoso. Um abraço para o Luxemburgo aí. Lá vai, Marta. Atenção. Jogada ensaiada. Nada mais percebeu na saída da bola ali. A Lídia fez o corte para o time peruano. Recompõe o Brasil com a Dani. Está chegando o Santos. Está chegando o Santos. Bateu de fora. Belo tiro da Esté. Bem, Esté. Vai voltando, Esté. O que é Esté é uma jogada? Aquela formiguinha, né? Junto, aliás, com a formiga, né? Aproveitando até a redundância. Opa, a goleira quase, quase deixa a bola passar entre as pernas. Você vê só? Ó. Ó lá. Agora, está um gramado, está cheio d'água, né, o compadre? Tem lugares aí que você vê a água. É, choveu em Santos. Não choveu muito, mas choveu o suficiente para deixar o gramado, digamos assim, pesado. Pesado. Pesado para as meninas. Os anéis podem falar melhor isso do que eu, se para elas é mais pesado ou não. Mas, assim, pelo que eu senti, o gramado está bastante molhado e o Cleiton está pedindo para elas terem cuidado, porque a bola está muito rápida. Olha, Marta. É exatamente isso, a bola fica muito rápida, você tem que partir para cima. Por isso que o time do Santos, eu ia falar da seleção brasileira, por isso que o time do Santos tem muito mais erros de passe, a bola sai mais rápido dos pés, porque é o time que vai mais para cima, o time do White Star, né, é um time que só marca, não vai para cima, né, e ainda não sai para marcar, por isso que erra muito e o gramado pesado é muito pior para quem ataca, né. Ester. Vai se organizando o Santos que vai vencendo por 1x0 na abertura da Copa Santander Libertadores. Terça-feira tem Santos e em forma. com transmissão para você à tarde aqui na Band. Tranquilizou, saiu jogando, falta duríssima, o que é isso? Podia sair um cartãozinho para a jogadora com a número 13, as costas da Nicole, olha lá. Pegou na saída a Janaína, e olha que para derrubar a Janaína não é mole não, hein. Olha, Luciano. Oi. Eu vou falar com o Cleito aqui, que está abrindo uma exceção para a vaga aqui da Band. Ele também já sabe que eu estou ficando meio velho, então ele falou, bom, eu vou falar com você, Ceará. E eu estava falando aqui, Cleito, que você estava pedindo bastante atenção, o programado, né, que está muito rápido, está ruim para as meninas, você tem um pouco de apreensão com relação à preparação física, o time do primeiro jogo. Bom, primeiramente, boa noite, queria falar para o Luciano, para o Neto, que é uma satisfação enorme, a gente profissional do futebol feminino tem uma oportunidade como essa, e de dois monstros aí transmitindo, mais você, né, Ceará, é uma equipe da Band completa aí, a gente fica muito feliz. É, a situação do gramado é que a bola ganha mais velocidade, né, e a gente, na verdade... Está muito pesado, não é? Não, não, tranquilo, o time aguenta bem, o time está bem preparado fisicamente, é só ter atenção no time da bola, porque a bola escorrega, a bola tem um atrito, mais rápido, né, e a gente tem que acelerar um pouquinho a passada para poder chegar na bola, e fazer o passo por baixo, sempre com cautela, para a gente não avançar demais e a bola não sair pela linha de fundo. Está gostando? Gostando, né, a gente já teve mais duas situações de gol, falta encaixar um pouquinho mais a finalização aí, para a gente poder abrir o placar e realmente ter mais tranquilidade. Um a zero sempre é perigoso, né, elas ficam com uma só na frente, e às vezes um vacio atrás pode empatar o jogo, mas vamos manter a posse de bola para a gente poder fazer mais um golzinho. Obrigado ao Clayton, que falou com a gente aqui, numa boa, não pode, mas falou, viu, Luciano? Beleza, dá um abração para ele, Cristiano, levantou para a grande área, houve a falta do jogador brasileiro, houve a falta. Empurrou, né, está na cara, você viu fácil, fácil aí, que a Erika acabou empurrando o atleta, ó, tranquilidade. Com essa imagem não precisa nem de locutor. A Kimberly, que lembra aquela Kimberly dos Estados Unidos, né, que joga uma barbaridade. A time americano tem grandes jogadoras. São mais de 10 milhões de praticantes do futebol feminino nos Estados Unidos, só isso. Chegou na linha de fundo, cruzou, pintou mais um no cruzamento feito pela Mohini. Mohini está aparecendo bem, hein? Exatamente, Luciano, ela faz essa ultrapassagem quando a Marta cai para o lado direito, ó, você vai, ela vai, cruza com perfeição, né, faz uma assistência, é a zagueira da equipe do West Star, consegue interceptar a bola. Agora, o que falta para o Santos é bater mais para o gol. A goleira, falar a verdade, ela está um pouquinho acima do peso como eu. O meu não, eu estou muito acima do peso, ela está um pouquinho a mais. E pelas bolas que chegaram até o gol, se a Marta, a Cristiane, a Érica, a Esther bater para o gol, vai fazer o gol. Está certo. Pintou, vai bater de fora, parece que ouviu, né, a Marta ouviu o Neto. Mas está bem fechadinho ali, Érica, Herreira, Lênia, Cloé. Vamos ver a recuperação brasileira. Aline, sempre com muita determinação. Já trabalha a bola lá com a Carol. Vai sair jogando o time do Brasil pelo lado direito, que é o Santos Futebol Clube. E Fran, vira, 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 Fran. Olha lá, você vê que o microfone foi instalado lá para a rapaziada ajudar na transmissão. 31 minutos. E o Juan Carlos Estilo, do White Star, também está preocupado. O que ele quer é uma marcação mais forte nessa saída da bola, o que o time dele não está fazendo. Vamos ver, Dani, vamos ver, Dani. Chegou na linha de fundo, bateu direto para o gol, a Fiorella pegou. Você que está chegando agora é a abertura da Copa Santander. Santander, Libertadores. Um para a equipe do Santos, zero para a equipe do White Star do Peru. O Santos, que é a verdadeira seleção brasileira, que já ganhou medalhas de prata, duas medalhas olímpicas, uma medalha mundial. É muito importante a gente prestigiar o futebol feminino brasileiro. E um abraço para o pessoal do Guarujá, que acabou ganhando na corrida de Foz, o Grupo B. Parabéns. Chegou na grande área, está lá a Marta, hein? Entre três jogadoras a bola é colocada para fora. Só que ganhou essa parada, porque daqui para frente, Foz vai levar o futebol feminino todinho para lá. Então aproveitem bastante aí no Guarujá, aproveitem bastante a chance que foi dada. O arremesso lateral para a equipe do Santos. O Santos está rondando a área. Mais uma vez, bateu de fora, a bola tocou nas costas da jogadora com a número 13, que é exatamente a Nicole. A Nicole é um avante, mas está tão fechado o time do Peru que ela vem aqui atrás. Exatamente, Luciano. Você vê, agora a Fran bate de três dedos, a bola bate na zagueira. Agora é o seguinte, para que você possa ganhar... Depois do escanteio, eu complemento aí o pensamento. E olha só a marcação da Cristiane. Será que vai para ela? Levantamento à referência. Já houve a falta. Houve empurrão do ataque do Santos, bem marcado. Se você tem uma equipe que marca tão forte como marca o World Star, que não sai lá de trás, que são dez jogadoras, jogadoras, está aí a falta da Cristiane, com o ombro em cima da Pia, que é a número... Essa não, essa é a número 16. O que você tem que fazer? Quem tem que aparecer? É a Malhine, tem que aparecer a Aline, tem que aparecer a Esther, tem que aparecer a Janaína que está aí, que por sinal, linda essa menina Janaína. Entendeu? Elas que tem que ser o elemento surpresa. Porque senão fica fácil para se marcar. Aí a Marta toda hora perde a bola, a Cristiane perde a bola, vai chegar uma hora que o adversário vai falar, opa, acho que dá para a gente empatar, hein? É aquele negócio, começa a gostar do jogo. Exatamente. 33 minutos do primeiro tempo, e o treinador brasileiro acabou de dizer isso para o Ceará, é a preocupação dele, por isso o Brasil, com o Santos, tenta marcar o segundo gol. Quem sabe agora? Olha a Dani, invadiu a grande área. Não, toca para trás, toca para trás, vai sair contra, não, na jogada da Esther. Bola para fora, escanteio. Nossa, número 3 ali, a Erika, ela está apavorada. Teve tudo para fazer o gol. E quase, quase meteu no ângulo, hein? Está respirando fundo. Porque corre mais, né? Tem que correr atrás. Foi para a grande área, Carol. A zagueira mais alta. O time do Brasil é mais alto que o time do Peru. levantamento na boca do gol. Duas brasileiras, pegou a goleira, largou, voltou, está lá. Ainda a chance, bola para fora. A Cristiane testou. E depois da volta, quase, quase a Erika. Faz o segundo gol do Santos Futebol Clube. Faltou um pouquinho. Mas a pressão continua. Veja a vontade. Se meter esses canteiros mais fechados, dá para fazer o Olímpico, viu? Dá mesmo. E ela, olha lá, GOOOOOOOL! É do Santos, é do Brasil, Cristiane. Quando o Neto sugeria para cobrar fechado que poderia sair um gol Olímpico, a bola levantada pela Marta foi na cabeça dela. Cristiane botou lá dentro. É do Santos, é do Brasil, Neto. 2 a 0. E aí, assim, o cruzamento, né, perfeito em que os jogadores do futebol brasileiro, os homens, precisavam assistir um pouquinho a Marta bater na bola, porque o cruzamento dela foi perfeito o escanteio. A goleira saiu muito mal, a Cristiane fez o gol de cabeça. E uma jogada interessante, que eu não acompanho essa jogada aqui. A número 23, Carol, ela fica no primeiro pau. Ela sai na batida, entra a Aline, entra a Cristiane para atrapalhar a marcação no escanteio. Foi a primeira vez que eu vi e deu certo. Foi uma jogada de saiada e de escanteio. A primeira vez que eu vi. 2 para o Santos, 0 para o time peruano. Agora acho que vai se mandar um pouquinho, pelo menos, para dar um pouco mais de trabalho para a nossa goleira Andréia, para treinar. Bom lance na linha de fundo. E... Mas tocou com a mão na bola. Mas ela agarrou a bola, a jogadora, com a número 10, as costas, pelo jeito. Vamos ver a imagem ali, né? A senhora Maria Gomes, Pia, senhora Maria Pia Gomes, fez isso mesmo. Lembrando que hoje o Brasil conquistou um resultado maravilhoso, o Sub-20 Brasil, passando pela Austrália. Jogo difícil, 3 a 1, estava 1 a 0 para a Austrália. E nós estamos agora nas quartas de final contra o Nuguai, nas oitavas. Vamos para as oitavas. É que já já passamos, viu, Tatiana? Estou achando que já vamos passar. Mas o Uruguai é Uruguai, né? Sempre Uruguai. Seja lá, terça-feira ao vivo na Bande. Quer dizer, terça-feira você tem uma programação dupla. O futebol feminino, quarta-feira, Brasil e Austrália. Na terça, Santos e em forma. Então, essa programação dupla, ela divide em dois dias. Na terça e na quarta. Vamos para a marca dos 37 minutos. Dois para o Santos. Zero para o White Star. Lembrando que os dois gols foram marcados pela Cristiane, hein? Que vai buscando a artilharia do campeonato, hein? E o domínio da Estera agora no lançamento da Marta? É isso que é importante a gente dizer, né? Você vê, a bola veio, ela matou a bola no peito, dominou, já saiu jogando do outro lado. E a marcação em cima da Marta é individual, né? Eu acho que os caras não querem tomar gol da Marta, mas toma gol da Cristiane, toma gol das outras jogadoras, mas da Marta, a Marta não pode fazer gol. Por isso que ela tem que jogar um pouco mais pelos lados. Não do lado direito, mas do lado esquerdo, para mim. Tá certo. Bola enfiada entre a zaga, recuperação da Erika. Vai embora a central. Voltou para dar combate ali no time brasileiro, a Fran. Ainda time peruano trocando a bola com um pouco mais de calma, porque já sentiu que tá feia a coisa, 2x0 para o Santos, e a Esté, ela sempre dá um combate preciso, domina para a equipe brasileira, grande finta dela. Vai embora, vai embora, com a perna esquerda, você viu a visão da Marta, surgiu na boca do gol, para ela tocou, gol! Finalmente da Marta! Numa tabela com a Erika, a primeira enfiou para a Erika, a Erika depois para a Marta, sorria, Marta, sorria! Que alegria! Ela nasceu junto com a bola, já nasceu abraçada, alegria da Marta e do torcedor do Santos e do Brasil, 38 minutos para 39, tá lá dentro, é do Santos, é da Marta, 3x0, Neto! 3x0, e a jogada, a assistência que deu, número 90, no número 90, a Erika, que ela poderia ter batido para o gol, na diagonal, ela esperou a Marta chegar, porque a Marta saiu em velocidade, no momento que ela faz o toque para a Erika, enganando as adversárias, que acharam que ela ia bater para o gol, ela meteu de, sabe, Mário Sérgio, olhando para um lado e metendo a bola para o outro, acompanhou e de bico esquerdo, ela faz o seu gol, terceiro, e aí a equipe do Santos agora tem mais tranquilidade, até para tocar mais a bola, e dar o olé que o torcedor está gritando agora aí, mas fazer o quarto, fazer o quinto, fazer o sexto, fazer o sétimo, jogando desse jeito, com velocidade. Vem de novo o Santos, tentativa no costado da zaga para a Marta, recompõe-se a equipe Santista, vamos ver, vamos ver a Dani, se ela chega pertinho da linha de fundo, a Dani tinha que arriscar um pouquinho mais, né, aliás, ela foi uma vez na linha de fundo, outra vez a Estela entrou ali no chamado facão, vamos para a marca dos 40, está passando rápido o primeiro tempo, bola fora, remesso lateral para a equipe do Peru, futebol na band, você na maior torcida. Grupo Santander Brasil, valorizando ideias por uma vida melhor. Está aí o time do Santos, está aí, você viu o que a Marta fez, pegou, dominou, saiu, ela juntamente com o Dani, de novo, pintou, agora o show é todo brasileiro, a torcida do Santos fica de pé, Cristiane, vamos ver o que vai fazer a Cris, marchou para a linha de fundo, já ganhou, vai cruzar, levantou, ninguém desse lado, bola fora, tiro de meta, e um abraço especial para o nosso querido, Kiko, nosso José Francisco Coelho Leal, que é o presidente da Sport Promotion, que sempre esteve ao lado do futebol feminino, ele e toda a sua equipe, quando você revê aí a marcação do segundo gol, Anas, isso foi o primeiro gol do Brasil, isso foi o primeiro gol do Santos, da Cristiane, já já tem o segundo, o Morgane está preparando o segundo, mas o Kiko, com a sua equipe, trabalhando sempre ao lado do futebol feminino do Brasil, isso, é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, bola fora, tiro de meta, para a equipe, do Peru, 41 para 42, aí sim, aí o segundo gol, na cobrança do escanteio, que a golerona saiu, a Fiorella não achou nada, e a Cristiane testou, para a rede, daqui a pouquinho, o Neto vai falar sobre o problema da zaga, para o Dunga, Lúcio também é cortado das eliminatórias, Juan, já estava cortado, e vem de novo o Santos, tem toques mais virtuais, as meninas estão fazendo 3 a 0, o torcedor quer ver show, e elas aproveitam, e vão abrindo a maleta de jogadas, com toquinhos daqui, e dali, e com isso o torcedor vai vibrando em todo o Brasil. Eu acho que ele pode chamar o André Dias, tem o Miranda, você tem o Luizão, que são os zagueiros que vão ser os titulares, e você chama o André Dias, que hoje é um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro, para não dizer que é um dos melhores, e está jogando muito com a camisa de São Paulo, já foi convocado, eu acho que deveria chamar o André Dias. Colosamento, vai saindo quase o quarto gol da cabeçada, Cristiane, Cristiane, ela está afim de fazer realmente gols, e mais gols, nas partidas que teremos pela frente da Copa Santander, e a Fiorella, teve bela participação, meteu para o escanteio, e a torcida do Santos, 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 empurrando o time brasileiro, 3 a 0 para você, que acompanha em todo o Brasil, a estreia do Brasil, que é a seleção brasileira, com a camisa do Santos, parabéns ao Santos, por ter trazido esse time, e dar ao time, exatamente o que ele merece, toda essa condição profissional, mas daqui para frente, tenho certeza absoluta, com o Ministério do Esporte, com o nosso querido ministro Orlando, e o Brasil, sendo sede da Olimpíada, o Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa, muita coisa vai mudar, nesse país, pode escrever, e essa vitória do Rio de Janeiro, tem que ser acreditada, a um homem, chamado Luiz Inácio da Silva Lula, é uma vitória pessoal, do presidente brasileiro Lula, é uma coisa que sensibiliza, esqueçam a política, esqueçam que representa a política, mas saibam, que o presidente foi, fundamental, para que a gente tenha, o Rio de Janeiro como sede, e ele enfrentou, no mano a mano, presidente dos Estados Unidos, todo o poderio espanhol, que todo mundo sabe, né, aliás tem um fato genial, que aconteceu ontem em Foz do Iguaçu, o vice-cônso da Espanha, o Paquito, que tem um restaurante, chamado Saragossa, quando saiu Rio de Janeiro, ele soltou um foguete, foi o único foguete, que explodiu em Foz do Iguaçu, um espanhol, Paquito, torcendo pelo Brasil, e é vice-cônso da Espanha, parabéns, é isso daí, tem que ter sensibilidade, e dar a César o que é de César, vai terminar o primeiro tempo, 3 a 0, pode esquecer que tem o Náudio também, que foi convocado, que eu me esqueci, né, está aqui, o Werner Bremen, o Werner Bremen, o Náudio, que é um jogador, que bate muito bem na bola, um zagueiro muito forte, olha a Marta, olha a Marta, são 3 sempre, viu, tem uma pessoal, e duas que acompanham, é, porque aí, isso é uma, não tem como também não marcar assim, eu acho que o treinador está certo, só que o time do All Star, ele não consegue jogar, né, qual foi a defesa que a Andréia fez? nenhuma, só aquela saída que ela teve, quer dizer, é muito pouco, está aí o lance aí, que se machucou a Cristiane, a Lene, aí é número 20, né, a Lene, num carrinho sem intenção da Cristiane, agora, pode ter certeza que, se esse time não conseguir, ter força para atacar, vai ter muito mais gols, viu, Lúcio? Na próxima terça-feira, segunda apresentação do Santos, Informa e Santos, na quarta-feira, nós temos rodada dupla, pelo Campeonato Mundial Sub-20, que você está acompanhando na Band, o Brasil jogando por Uruai, vai terminar o primeiro tempo, são as grandes atrações da Band, arrisca, arrisca, vamos lá, Esther, isso, trabalhou do lado esquerdo, a Dani, a Erika está colocada ao seu lado, Dani, passou a perna sobre a bola, levantou na boca do gol, vamos ver a sobra, podia sobrar com a Esther, a Esther, eu torço muito por ela, viu? Bem no jogo a Dani, a número 3, viu? O Santos sempre joga com a número 3, o seu, seu lateral esquerdo, agora, a jogadora, Dani com a camisa número 3, ela fez 3 assistências, muito boas, você viu a tabela, chegou o Morrini, olha a Marta lá, que está na grande área, na dividida, a bola vai saindo, fica ainda com o time do Santos Futebol Clube, nesse finalzinho, foi acrescentado um minuto, vamos até 46, apitou, Adriana Lúcia Correia, árbitra da Colômbia, termina o primeiro tempo, da Copa Santander, 3, Cristiane aos 12, Cristiane aos 35, e a Marta fazendo o seu gol, zero para o time peruano, a participação do nosso querido Luiz Ceará, e do nosso querido Fábio Lucas Neves, vamos lá. É, nós estamos, não pode entrar aqui, Luciano, mas, estou fazendo uma força monstro, para chegar aqui perto da Cris, e vou chegar, já cheguei, vou sair com ela, vou sair, vou sair, fica calmo, o negócio é o seguinte, é que não pode entrar no campo, você está entendendo? o pessoal está enchendo o saco, né? mas deixa eu te falar, estou muito feliz, a Rondelante está muito feliz, de ver vocês aqui também, de ter vocês aqui no Brasil, e principalmente, o Luciano estava dizendo, da grande categoria, da força que vocês, trouxeram para o nosso futebol, está aí uma parte da seleção brasileira, e você disparando na artilharia, da Copa Libertadores, o que é uma coisa histórica, para o futebol feminino? Bom, primeiramente, eu queria agradecer a Bandeirantes, por estar transmitindo, a Copa Libertadores, acho que para mim, para todas as meninas, isso é uma realização muito grande, porque, é o que todo atleta almeja, assim como no masculino, eles almejam, Libertadores no feminino, agora sendo a primeira, é o nosso objetivo também, e a gente está começando, no primeiro tempo, um bom primeiro tempo, e tomara que no segundo tempo, a gente continue a melhorar. Artilharia? Tem que buscar, né? Você vai a aquela. toda atacante, tem cheiro de gol, e tem que buscar artilharia. Legal, foi um prazer te ver de novo. Obrigada, o prazer é meu. Legal, foi a Cris, Luciano. Bom, ao lado aqui da Aline, a capitã do time, Luciano, existe um time na América do Sul, páreo para o Santos? Eu acho que é difícil, a gente falar assim, né? A gente também não tem muito, um conhecimento, das outras equipes, do quanto é a força, dos campeonatos, estaduais, nacionais, mas eu acho que hoje o Santos é um time muito forte por todas as jogadoras que tem e principalmente pelo trabalho, porque não adianta só ter as jogadoras qualificadas que tem e se não trabalhar. Então a gente é um grupo que trabalha muito, se dedica muito, o Cleiton cobra muito isso da gente, o profissionalismo é muito grande, são dois períodos todo dia, então acho que é isso que leva ao sucesso. Muito obrigado, Aline. Luciano? Você vê, Fábio, o Ceará, amigo da Banda Antes em todo o Brasil, que está aí honrando a gente com essa audiência maravilhosa, na estreia, você vê como as meninas são conscientes, você vê como elas falam, você vê como elas são, né? É impressionante, há uma diferença fundamental, como elas são gratas, elas agradecem o tempo todo, não precisava agradecer não, porque é obrigação da gente estar ao lado do esporte brasileiro, o Brasil tem que ser um país olímpico, a gente vem dizendo isso desde 1972, quem acompanha a nossa carreira sabe, desde Munique, que a gente vem dizendo, o Brasil tem que ser um país olímpico, o Brasil não é só o país do futebol, o futebol não é só, né? Sinônimo de esporte, é uma das modalidades. Parabéns, as meninas, olha, vocês me emocionam cada vez que falam, tá bom? Vamos lá, vamos para o intervalo, já já a gente volta, trazendo as grandes novidades da Copa Santander, Futebol na Band, você na maior torcida. Da Dave, ah, mas que coisa linda. Parabéns aí, os nossos canos, o nosso diretor de TV, eu tô dizendo, a nossa equipe, sabe, a gente tem que falar da gente mesmo, porque ninguém vai falar, então a gente fala. Parabéns, viu, rapaziada? cada dia vocês estão melhores. Bom, vamos fazer um pouquinho de retrocesso, vamos para os homens. Bom, vamos ver os menores momentos do primeiro tempo da Copa Santander, é a 3 para o Santos, 0 para o White Star, curta. Vem o Brasil, olha a bola da Marta, é para fazer o primeiro, defendeu, largou, voltou, gol, é do Santos, é do Brasil, é dela, Cristiane, e ela, é lá, gol, é do Santos, é do Brasil, Cristiane, está feia coisa, 2 a 0 para o Santos, é a Esther, ela sempre dá um combate, preciso, domina para a equipe brasileira, grande finta dela, vai embora, vai embora, com a perna esquerda, você viu a visão da Marta, surgiu na boca do gol, para ela, tocou, finalmente da Marta, Bom, voltamos a vida famosa, está aí a equipe peruana retornando, mas há tempo, já voltou o Santos, mas há tempo para a gente ver o Brasil ganhando no sub-20, virando o jogo, o Brasil pega o Uruguai na próxima quarta-feira, às 11 da manhã, vamos ver os gols, É, e as meninas do Brasil ficaram felizes com esse resultado, elas estavam acompanhando, olha o sorriso da Cristiane conversando com a Marta, impressionante, elas conversam o tempo todo, elas trocam ideias, você viu, o time ali reunido, é uma união, diga, né? Não, está começando o jogo, você vê só a moral que o Luiz Ceará tem, você vê, ela foi lá dar entrevista para o Ceará, enquanto muitos jogadores, às vezes, aqui não querem fazer comparações, sequer falam com a gente, ela foi lá dar entrevista, até porque o Ceará tem moral para caramba também, né? Começou o segundo tempo, alteração, o Ceará no time do Santos, pelo que eu vi, não, né? Não, nada, nada. E no time peruano, Fábio? Mudou sim, o Ceará, entrou a camisa número 11, olha aí, olha o Brasil chegando, vamos ver, vamos ver, está lá a Dani, mas pegou, vai sair o primeiro cartão amarelo do jogo, pelo jeito, ou ela está, é que vai receber a número, quem é que recebeu? Impressionante, a número 15, deu uma pancada que eu vou te contar, a Lídia, né? Pegando a brasileira Fran, agora é o seguinte, veja como ela teve dificuldade para tirar o cartão, a mulher, ela deve colocar o cartão em um lugar diferente do juiz normalmente, mas tirou, deu um amarelo, já já vamos para a alteração, está aí a cobrança de falta para a equipe do Brasil, a equipe do Santos, a Marta na bola, a Morrini também na bola, com um minuto do segundo tempo da vida famosa, ao vivo para você, a Copa Santander, Libertadores, a estreia do Santos, num grupo que tem Everton no Chile, em forma da Bolívia, o Caracas da Venezuela, e mais o time que está enfrentando, que é do Peru, vamos ver se a Marta, não, bateu, a Maurini fez ali uma, ia bater, a Marta bateu muito mal, a bola bateu na barreira, e é tanta gente ligando para a gente, que está acompanhando a banda nesse jogo, é brincadeira, a Renata, uma jogadora espetacular, que jogou muitos anos no Corinthians, o Demo, um dos maiores treinadores de futebol feminino, descobridor de tantos talentos, como o seu José Duarte, o Marcolete, que mora lá em Santos, grande Marcolete, amigo da Hirtência, a Renata e a Renatinha, a Renata, que jogava de lateral esquerda, meia, veio da escolinha do Rivelino, mandando um beijo para você, a Renata e o Dema, que é um dos maiores treinadores do futebol feminino, é verdade, beleza, olha a dificuldade para tirar o cartão, olha lá, olha lá, elas são diferentes, são, bem melhor, e bem melhor, diga, e o Kiko, não deu para falar aquela hora, que o jogo estava correndo, como agora, depois eu falo do Kiko, vamos ver, vamos ver, está chegando do lado esquerdo, a Dani, boa finta da Dani, vai lá para a grande, não ia, quer dizer, ia, mas não foi, e sentiu a jogadora peruana, pois não, confirmando a substituição, o White Star, entrou a camisa número 11, Gabriela, saiu a 16, Kimberly, ambas são meio campistas, muito bem, Gabriela, número 11, saindo a Kimberly, muito bem, vamos ver se melhora, pelo menos, alguma coisa, para testar, pelo menos, a defesa brasileira, esse negócio, não é muito legal, não, é a Gabriela, um detalhe para você, alteração feita na equipe, do Peru, pois não, é, e o, passou no intervalo aqui, eu já sabia, porque eu já tinha conversado com o Kiko, antes do começo do jogo, ele tinha te mandado um grande abraço, perguntou muito de você, falou que queria conversar com você, queria te ver, e passou o Paulo Roberto agora no intervalo, eu falei que você mandou um abraço para todo mundo, né, e eu fiquei também muito feliz de vê-los, né, porque trabalhamos lá atrás com eles, então eu fiquei muito feliz, Luciano, e bom, te mandaram um grande abraço. É, e aquela história, a gente tem que dar valor às pessoas, a jogadora com o número 3, a Erika, está aí contundida, sentindo muita dor no joelho, porque quando o nosso queridíssimo, Henrique Coimbra, né, que está no céu vendo o jogo hoje, foi sem querer, né, foi sem querer, mas, é, pegou feio, pegou, no joelho da Erika aí. É, mas a gente foi fazer a primeira participação, da seleção feminina brasileira, no Mundial, na Suécia, é feio realmente, a gente, a gente, a gente fez com o Henrique Coimbra, e essa cobertura que a gente fez, na época, o Brasil só foi disputar esse Mundial, em função da Sport Promotion, do Kiko, do Paulo Roberto, da equipe toda, entendeu, porque não tinha a menor condição, ninguém queria saber do futebol feminino do Brasil, e foi nesse Mundial, que o Brasil, na estreia, ganhou de 1 a 0, gol de pretinha, o Brasil ganhou de 1 a 0, gol de pretinha na Suécia, e esse gol, e essa vitória, depois o Brasil perdeu feio para o Japão, perdeu feio para a Alemanha, né, foi desclassificado logo na primeira fase, mas esse gol deu ao Brasil, em função da desclassificação, da Grã-Bretanha, entendeu, o Brasil foi, para, vamos dizer assim, para o Hall Olímpico, e a partir daí, o professor, nosso queridíssimo, Zé Duarte, arrumou a casa, né, Sport Promotion, contratou o Zé, e aí começou realmente, o futebol feminino do Brasil, ter uma forma, um formato, e a gente começou a ter grandes jogos, enfim, né, a gente chegou lá, até na Olimpíada, de Atlanta, o Brasil jogou uma partida brilhante, quase, que chega na final, teve com a China, um jogaço, né, bola colocada para fora, são histórias, a gente tem que contar, às vezes, a história, para quem está vendo a gente, e hoje tem muita gente vendo a Bandeirantes, pela primeira vez, e olhando as meninas, tem que saber como é que chegou a Esté, tem que saber o que valeu a Pretinha, a Roseli, e foi um verdadeiro, a Cici, a Cici, que foi, monstro, monstro, camisa 10, bem lembrado, pelo amor de Deus, bem lembrado, muito bem lembrado, Kátia Silene, a Michael Jackson, Michael Jackson, tem uma coisa importante, você vê hoje, os patrocinadores do futebol feminino, tá aí, os patrocinadores na camisa, no calção, né, sinal que dá lucro, né, sinal que é importante, para as empresas investirem, realmente, no futebol feminino, vai bater de fora, acertou ali a zaga, voltou onde está colocada a Dani, o chute foi da Esté, vem Dani, foi em diagonal, a Cristiane está pedindo lá dentro da grandeira, boa tabela, perna esquerda, foi travada na hora da Marta, não, não foi a Marta não, foi, o passe foi da Marta, é a Dani que entrou, mas o passe foi da Marta, olha lá, foi um passe, né, na verdade, foi uma genialidade dela, porque, num espaço tão curto, ela mete o pé na bola por baixo, para que essa bola não saia muito rápido, e para que ela realmente, a Dani, chegue para bater, essa é a grande diferença do gênio, né, exatamente, e esse detalhe com o Neto, quem sabe, sabe, né, bate, para a bola subir, para não ganhar velocidade, por causa da grama, parabéns, né, parabéns, para ela parar, porque você não tem espaço ali, né, Cristiane, vai embora Cristiane, cruzou na boca do gol, a bola passou, a bola passou, quase, quase, chegava ali, mais uma vez, para fazer o seu gozinho, a Cristiane, no cruzamento da Marta, a Marta acha Cristiane, em todos os pontos do gramado, que coisa impressionante, vamos para a marca, quase dos oito minutos, desse primeiro tempo, três para o Santos, zero para o time, White Star do Peru, no grupo A, que tem Everton do Chile, em forma da Bolívia, Caracas da Venezuela, a bola acaba saindo, em arremesso lateral, de segunda a sexta, a partir das onze e meia da manhã, Renata Fan, comando o jogo aberto, com um time de craques, gols, polêmicas, e tudo sobre as rodadas, do futebol, no Brasil e no mundo, vai nessa, vai nessa, na dividida, colocou Chloé, para fora, número quatro, a jogadora do White Star, bola fora, escanteio, para a seleção brasileira, dentro da grande área, também, está a Herreira, número dezessete, com aquela bandana, fica ali na trave, a Harumi, e, a jogadora, com a número dezoito, as costas do Brasil, com a Janaína, vai para dentro da grande área, hora sobe a Carol, hora sobe a Janaína, e às vezes, sobem as duas, só que a bola foi baixa, errada, porque afinal de contas, estão lá, jogadoras mais altas, do time do Santos, olha lá, Carol, Carol passou por ali, Cristiane, número oitenta e nove, alta, a equipe do Santos, Cristiane, Carol, Janaína, são altas mesmo, jogada ensaiada, no cruzamento da Fran, muito mal, diga-se, de passagem, está pegando mal na bola, não dá para fazer esse arco, com tanta precisão, mete um pouquinho a bola, dá uma cortada na bola, mete por debaixo, para que essa bola possa, ir pelo menos na área, para a Cristiane, ou a Carol fazer o gol, ou a Janaína. e a Maria Gomes, dá uma olhada, só marcando de perto, fechado, acho que avisaram, dá para fazer gol olímpico, hein, mas bola fora, tiro de meta, para o time do Peru, lembrando a você, que terça-feira, às quinze horas, vamos transmitir, em forma, e Santos Futebol Clube, na segunda rodada, deste grupo A, no grupo B, temos o Deportivo Quito do Equador, formas íntimas, Rampla Júniors do Uruguai, São Lourenço da Argentina, Universidade Assunción do Paraguai, começa amanhã, para você que está aí, no Guarujá, aliás, perdão, começa segunda-feira, para quem está no Guarujá, amanhã, na Vila Belmiro, tem Everton e Caracas, mas segunda-feira, no Guarujá, tem Universidade Assunción, contra formas íntimas, e São Lourenço, e Deportivo Quito. Agora a Gabriela, que entrou, parece até a Gabriela, né, amadinha dos meus filhos, que não sabe nem o que que é a bola, ó, como é que pode a jogadora, entrar no campo, estar na reserva, e não amarrar a chuteira, cara? Bom, ela está com a chuteira do pé direito, que eu estava observando, na hora que você estava informando, em relação aos jogos do Guarujá, ela não amarrou a chuteira, como é que você vai chutar a bola, se você não amarrar a chuteira? Só esse detalhe. Só esse detalhe, só, é brincadeira. Vai embora, vai embora, Dani, tentando o time do Brasil, o Santos ganha por 3 a 0, vamos ver se a Gabriela consegue jogar desse jeito, ó lá, bateu na bola, bateu na bola, a bola vai ficando fácil, ainda continua desamarrado, mas, será o Benedito, que ela não viu, os detetives, Luiz Ceará, e Fábio Lucas Neves, eles têm que descobrir. Sabe por que, Luciano, eu fiquei observando, porque você estava lendo aí, informando, o pessoal que está ligado com a gente na Band, e aí eu fiquei olhando o cadastro, às vezes fica difícil, né, mas, você não amarrar a chuteira, por exemplo, eu não amarro o meu tênis, eu não gosto de amarrar o meu tênis, mas a chuteira você tem que amarrar, para dar precisão, para a chuteira ficar legal, e ela não percebeu ainda, que a chuteira deve estar desamarrada, ela pode até fazer o gol, ela descendo aí, ó. E olha só, chegando o time peruano, na cara do gol, bateu com perigo, com perigo, com perigo, a Gabriela, rapaz, ô Gabriela, que chance teve a Gabriela, agora, vai passar para a história da Vila Belmiro, se alguém perguntar, se teve gol de bicicleta, vamos dizer, teve, se teve gol disso, teve, e teve uma jogadora, que jogou com a chuteira, do pé direito, desamarrado, olha lá, e ela põe a mão na cabeça, será que ela não olha para baixo, olha para baixo, Gabriela, olha a Gabriela, agora ela viu, Lúcia, ela viu, está amarrando, está amarrando, viu, ela viu, abaixou aqui, bem em frente do banco aqui, ela viu, e começou a dar risada, acho que ela, acho que ela imaginou, pô, os caras estão tirando uma com a minha cara, chutando de chuteira, desamarrado, ela começou a dar risada, abaixou e amarrou a chuteira, será que se ela não tivesse amarrado, será que se ela não tivesse amarrado antes, ela não faria esse gol? Pois é, boa pergunta, boa pergunta, você que está em casa, pode até responder, porque se a gente tivesse, essa, essa interatividade, que nós vamos chegar logo, logo, a gente vai fazer uma pergunta aqui, foi pênalti ou não foi, você vai ver quantos por cento e tudo mais, e está a jogadora saindo ali, contundida, a número sete da equipe do Peru, a Gladys, né, mas já tomou, nem aquela água milagrosa, também no futebol feminino, igualzinho no masculino. Agora, teve uma informação aqui, passada pela gente, pelo Dudu aí, que o único jogador, pelo menos na história, aí está o lance, né, que não teve intenção nenhuma, né, a Érica de bater no rosto da número sete, né, da Gladys, Gladys, né, que o Leônio da Silva, em trinta e oito, o grande Leônio da Silva, que inventou a bicicleta, diamante negro, é, por causa do Leônio da Silva, que jogou no São Paulo, ele fez um gol sem a chuteira. Sem a chuteira? Sem a chuteira. Mas com ela desamarrada, não. Com ela desamarrada, jamais! 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 Três para a equipe do Santos, zero para o White Star do Peru. Bola fora. É o futebol feminino para você, a Copa Santander, Libertadores. E olha que a América, e vai embora, hein? Vai embora a Dani. Afim a Dani, ela está realmente pedindo a bola, se apresentando, vai passar por trás, recebeu, foi para a tabela. Aromi, fez o corte para o time peruano. E ganha um arremesso lateral para a equipe do Peru. Além do futebol feminino, na Libertadores, está tendo a Libertadores do futsal. Está sendo disputado lá em Iguaçu, do lado da Argentina, onde nós temos a Malve representando o Brasil, que já viu, né? Com Falcão e companhia limitada. E nós temos grandes chances também no futsal, que é campeão do mundo, só isso, né? O futsal, todo mundo sabe da importância que tem. Hoje teve um clássico envolvendo o Foz de Iguaçu e a cidade de, da nossa querida Tarobá, Cascavel. E o time de Cascavel foi a Foz, empatou dois a dois. E Cascavel está em festa para variar, e a Tarobá sempre ao lado do futsal brasileiro. Um abraço lá para a família Mufato, que tem na Tarobá as imagens da Bandeirantes, daquele setor do país. Um grande abraço para vocês e parabéns, hein? E vai embora o time do Santos. Cristiane. Olha a Marta. Não viu? Está mais calmo o time, vencendo por 3 a 0 na estreia, mas já já se liga aí que vem uma jogada genial. É, mas essa bola, ela poderia ter metido essa bola para a Janaína, que passou realmente em velocidade. Ela esperou a Cristiane. e isso é uma coisa natural das duas, mas poderia ter passado essa bola. Olha a visão virando o jogo quando pegava a Érica entrando na grande área. Boa saída, né? Foi a Fran, né? Que deu o lançamento para a Érica. 15 minutos para 16 do segundo tempo. O placar é de 3 a 0 para o time do Santos. Acertou ali a camisa. A nossa... Aline. Vem de novo o Santos. Amanhã tem Santos e Palmeiras, hein? Que clássico, hein? O Santos não pode perder, porque senão sai da zona da Libertadores e o Palmeiras é o líder do campeonato, né? Todo mundo torcendo para o Santos, né? Sem dúvida. O Palmeiras precisa ganhar o jogo, até porque pensa muito no título e o Muricy Ramalho já é tricampeão, um dos maiores treinadores. Sem dúvida nenhuma, um treinador espetacular. Agora, o time do Santos tem o Luxemburgo, que saiu do Palmeiras, que foi mandado embora do Palmeiras e que ajudou ele, o Toninho. Ajudaram o Toninho, o gerente de futebol, um dos melhores que tem aí nessa função. E o Luxemburgo, com certeza, ele vai tentar armar uma arapuca aí para ganhar do Palmeiras. Pelo que a gente conhece do Luxemburgo, ele está realmente voltado para ganhar esse jogo. E ele tem capacidade para isso, e o Santos também. Desce o Santos, chegando na grande área, olha a Cristiana acompanhando, pode ser lançada pela Marta. Ela viu atrás, só bateu, bateu olhando, olhando a Érica. Ela teve emoção do canto, mas não teve a felicidade. Ela colocou, ela ergueu a cabeça, olhou, viu a goleira adiantada. Mas ela bateu certinho, viu Luciano? Porque ela bate de chapa, no contrapé da Fiorella, você vê que ela acompanha a trajetória da Marta, a hora que a Marta passa a bola, e aí a Érica, que já veio no Boa de Esporte dar entrevista para a gente com o Datena, inteligente para caramba essa menina, e ela bate de chapa para tentar fazer o gol. Foi uma ajudada muito legal. Para mim, ela não perdeu o gol. Ela passou pertinho. Para mim, ela fez uma jogada muito linda. Não há dúvida nenhuma. Vai embora a Maria Gomes. Gabriela já está com a chuteira direita amarrada, e amanhã tem Botafogo enfrentando o Goiás lá no Serra Dourada, e é um jogo também importantíssimo para a classificação, porque o Goiás está lá no topo da tabela. Goiás, para mim, está na frente do Internacional, está na frente até do São Paulo para buscar o título brasileiro, que seria para o Goiás importantíssimo para coroar o Goiás como clube grande mesmo que ele é. Porque ele é clube grande para nós, todo mundo fala, mas precisa ganhar um título brasileiro, né, Serra? Vai trocar, viu, Luciano? Susana vai entrar no time do Brasil, a número 9, Susana vai entrar no time do Brasil, sai a 23, Carol Arruda. Susana é atacante, a Carol Arruda é zagueira. E eu perguntei aqui para o Clayton por que dessa mudança, qual é a explicação, porque a Erika vai jogar atrás agora. Ele diz que a Erika joga, que está aqui na frente, ela vai jogar como o Líbero, ela joga sim na seleção com ele. Aqui no Santos é que ela joga como centroavante. Ele falou, antes que vocês me espinafem aí, já estou explicando, viu? Esse é o nosso treinador, o nosso Clayton Lima, que está sempre em sintonia acompanhando os comentários do Neto, o pessoal da Bandeirantes. 3x0, esse time do White Star é muito simpático, é um time realmente das meninas peruanas, são adversárias, tudo bem, mas é um time simpático. E outra coisa, não tem violência, a Marta pega a bola, a marcação é forte, está aí a Aline, que é a capitã da equipe, que joga muito, e para ser capitã da equipe do Santos com a Marta, com a Cristiano, é porque tem muita moral no grupo e com o treinador, e ela é a capitã do time. Agora, não tenha dúvida nenhuma que o White Star é uma equipe que tecnicamente não é muito forte, mas está correndo, está desenvolvendo e está dificultando para a equipe do Santos. Vai embora, vai embora o time do Santos. Seguindo agora, seguindo agora, seguindo agora, o treinador, o treinador que é Juan Carlos, segue, segue, porque está feia coisa. Está chegando o Santos. Está pensando que é fácil correr atrás da Dani? É. Suzana, foi a primeira vez que ela tocou na bola, a bola vai saindo pela linha lateral, quase que na marca dos 20 minutos desse segundo tempo. Depois eu gostaria muito que o Ceará ou o Fábio, de treino, de treino, simpaticíssimo, hein, o nosso Juan Carlos, eles podem dar uma panorâmica com o grupo, porque afinal de contas nós estamos conhecendo o White Star do Peru, mas tem representante do Chile, tem representante da Bolívia, tem representante da Venezuela. Quem seria a segunda força desse grupo aí, né, primeira força, está mais do que lógico, que é o time do Santos, que é a seleção brasileira, né, e vamos ganhar um escanteio de graça. E o Brasil cobra do lado direito sempre com a Marta. Está aí, no detalhe, para você, a Suzana. Já mostramos a Cristiane, porque vem vindo lá de trás para tentar cabeçar a Daline, 20 minutos do segundo tempo, a Gabriela com a chuteira amarrada, mas é uma figuraça a Gabriela, hein, ela ganhou o prêmio da figura do jogo, hein. Bateu, fechada, até na saída da goleira Fiorella, mas a bandeirinha já tinha marcado ali um empurrão da brasileira Cristiane. Ô Luciano, Oi. Eu acho que nós temos que botar autoridade aqui para falar, né, porque eu não sabia vir perguntar para o Cleiton, ele disse que é, o Caracas da Venezuela é a segunda força, ele vai explicar por quê, por quê, Cleiton? É realmente, Luciano, o Caracas é da Venezuela, a Venezuela tem como tradição, a menina ser mais ligada ao futebol, né, o garoto lá joga mais beisebol, futebol americano, é uma escola norte-americana, então a jogadora, a menina lá vai mais para o soccer, vai mais para o futebol, então o Caracas tem algumas jogadoras que jogam inclusive nas universidades americanas, de primeira linha, é uma equipe forte, e sem descartar do Everton também, do Chile, que o Chile vem crescendo muito no futebol feminino, sediou o Mundial Sub-20 ano passado, enfim, é uma força também. Beleza, beleza, nosso treinador que ajuda nos comentários, muito obrigado pela informação e o Neto está dizendo, que o Neto jogou muito tempo lá na Venezuela, ele sabia exatamente que a menina tem a preferência. Exatamente, o menino joga muito mais beisebol, até porque o beisebol é muito forte, é o primeiro esporte lá, o futebol vem evoluindo muito, tanto é que a seleção venezuelana onde está hoje, na frente de muitas seleções, está aí a Marta olhando para o torcedor e a banda mostrando, e o futebol feminino lá está realmente muito forte, e Caracas tem muita força. Levantou Marta, todo escanteio cobrado para a Marta, é um problema para a goleira Fiorella, de novo Marta, botou em direção, Fiorella pegou, largou e a sobra, apareceu para fazer o corte, é cluê, vamos, vamos nessa, bonito, bonito, vamos Marta, passou pela terceira, falta em cima dessa extraordinária jogadora, e a consciência da peruana, ela fez a falta, sabe que vai tomar o amarelo, já tomou o amarelo, a número 13, que fez a falta a Nicole, mas ela soube que se ela não fizesse isso a Marta, ia enfileirar o time do Peru, olha só. Ela fez ali um, ela ia para cima, saiu o lance, que a Fiorella soltou a bola, e ela tem dificuldades para isso, a goleira precisa ter um pouquinho mais de, e outra coisa, na camisa da número 5 do Santos, da Aline, se eu não me engano, pelo aquilo que eu vi, está escrito Pelé, não sei se é uma homenagem ao Pelé, com certeza, eu acho que é, nas costas da camisa dela está escrito Pelé. Vamos ver. Lá vai Marta, bate direto Marta, bate direto, isso bateu, fora, quase, 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 tiro de meta para a equipe do Peru. Luciano. Ela está nervosa com o jogo, a Marta, olha aqui, ela conversa com o público. Você sabe que às vezes o jogador que é gênio, ou jogadora que é gênio, como é a Marta, às vezes ela vai muito mais na risada, está aí a Aline, e está escrito Pelé mesmo, na camisa dela, às vezes ela dá risada até para disfarçar, às vezes, o nervosismo, e isso é bem natural. Pode falar, será? Não, é só para informar, a gente, o Cleiton está nos atendendo aqui, com uma grande gentileza, você está percebendo, né, Neto? Então, só para dar um toque, ele não é um cara qualquer, ele jogou aqui na categoria de base do Santos, jogou no comercial, não foi um grande astro, e depois foi para os Estados Unidos, para o São Francisco, com o Neto do Soccer. Aí ele foi treinador do Santos, do São Francisco, com o Neto do Soccer, do A Ciência, do profissional masculino, lá nos Estados Unidos, e aí veio para a seleção. Ele é um cara extremamente preparado, formado em Direito e Educação Física. Um cara muito legal, assim, um profissional muito legal, gostando muito do que está aqui do lado dele. É de Pelegrino, levantou, não botou, ensaiado na boca do gol, pegou a goleira Fiorella. Valeu, valeu, morrindo e botou. Então é o seguinte, porque na realidade, né, a Aline chama-se Aline Pelegrino. É, eu só não vi o acendo. É, e um L a mais, né, mas é o seguinte, a vontade sua era tamanha que fosse. Eu acho que se fosse do Pelé, seria uma homenagem, assim, maravilhosa, não só para o Pelé, é para você ver o Pelé chorando, um cara que nem o Pelé, que é o atleta do século, não vai ter outro, um atleta como o Pelé, e ele estar, né, ontem lá, né, junto com o presidente, seria uma homenagem legal, acho que não seria ruim não. Tá certo. E eu acho que ela até fez isso, até em função disso, viu? Mais uma vez, quem sabe o Neto acha que é o Pelé, calma, calma. Ó, 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 ó quem chegou lá. Ela, Gabriela, com a chuteira amarrada. Temos ela com a chuteira desamarrada e com a chuteira amarrada. E a Pia, que também se meteu lá no meio, a Maria Pia Gomes. Bem, Aline, bem, Aline, põe ordem na casa. Três para o Santos, zero para o White Star. A estreia do Santos, da Seleção Brasileira Olímpica, né, com a camisa do Santos, na Copa Santander Libertadores, e bola fora. Tiro de meta para a equipe do Santos. É bom lembrar que amanhã nós vamos ter muita tração na Bandeirantes. Partido ao meio-dia e quinze, tem Bande Esporte Clube, gol, grande momento, relembrando inesquecíveis jogadas de Santos e Palmeiras, papo de boleiro com Cléber Santana, e o sempre divertido Dantesco. E depois você tem Santos e Palmeiras para toda a rede, e Goiás e Botafogo para o Rio de Janeiro. E depois o apito final. Será que é o apito final mesmo, ou é o terceiro tempo? Com o comando de Milton Neves. Aqui na chamadinha, está o apito final. Normalmente é o terceiro tempo. É, apito e as quartas. Atenção, tá? Apito e as quartas. É que está escritinho aqui, podia mudar, né? E eu fui, porque eu sou um loucador disciplinado. Eu não gosto de contrariar o que está escrito quando manda para mim. Mas então, está aí. É o Milton Neves com o seu terceiro tempo. E deixaram livre, hein? Deixaram livre. É um perigo. É um perigo. Na defesa, a Maurine chegando com vontade na linha de fundo. E ela chega com disposição. Cruzamento, assistência, fazendo o arco. Como é bonita a Maurine. Ela é maravilhosa. Você parou de falar, né? Então, ela é maravilhosa. A Maurine é maravilhosa. Chega como ala. Muitas vezes vem por dentro na marcação. A Janaína, que é uma zagueira também jovem e também faz essa função. E principalmente quando a Marta está do outro lado. Olha a Marta aí, ó. Vamos embora, Marta. Vambora, Marta. Botou na cara do gol a sobra. Quem vem de trás, quem vem com vontade é ela, Aline. Que pancada da Aline, hein? Bola fora. Tiro de meta para a representação do Peru. 3 a 0, Santos enfrentando o White Star. Bola fora. Vamos para 27, para 28 minutos. Janaina, um detalhe. Com todo o respeito às outras jogadoras do passado, né? Mas as jogadoras de hoje, por exemplo, são jogadoras femininas e muito lindas, diga-se de passagem. Janaína, a Erika, né? A Cristiane, a Mauine, né? São meninas maravilhosas. Olha a Marta dando show agora aí. No espaço curtíssimo, arremesso lateral para a equipe do Santos Futebol Clube, a Marta puxou e a Peruana botou para fora. Vai lá para dentro da grande área. Vamos caminhando para a marca dos 30 minutos na abertura da Copa Santo Ander da Libertadores. Tivemos o desfile das delegações numa festa bonita, execução do hino nacional brasileiro. Como sempre, tudo bem organizado, tudo certinho, bonitinho. Morine, vai cruzar. Levantou e cortou a número 3, Erika, botando para esse canteio porque a Marta estava fechando atrás. Ih, parece que torceu, hein? Ou é aquela fisgada na panturrilha, né? Eu acho que é uma fisgada na panturrilha e o cruzamento perfeito da Maurine, né? Maurine, né? E aí está dando câmeras na panturrilha. Eu acho que é da número 10, né? É, da Maria Pia Gomes. É aquela que corre, né, Fábio? Que ela é a melhor jogadora que tem aí, né, Fábio? Exatamente, considerada a craque do time. Maria Pia Gomes, argentina, sentindo muitas dores, deve ser substituída. Vai ter alteração no time peruano. O Brasil venceu a Austrália no Sub-20. 3 a 1 contra a Austrália. Passamos, vamos pegar o Uruguai na quarta-feira às 11 horas da manhã com transmissão da Band. E às 4 da tarde a Alemanha pega a Nigéria. Um dos dois, né, vai ser adversário do Brasil, se Deus quiser, se o Brasil passar pelo Uruguai. na terça-feira tem o jogo do feminino para você às 3 da tarde em forma da Bolívia contra o Santos. Transmissão também da Band. Ó, levantou. Tiro de meta. Tiro de meta para a equipe peruana. de segunda à sexta partida às 11 e meia da manhã Renata Fan comanda para você o jogo aberto. É um time de craques, né, o gol, os polêmicas e tudo sobre as rodadas do futebol no Brasil e no mundo. Futebol da Band e você na maior torcida. Grupo Santander Brasil valorizando ideias por uma vida melhor. Vem Brasil, lá vai a Marta contra duas jogadoras. Elas não deixam só uma, duas ou três sempre. Levantamento para a grande área, bom lance da Cristiane. Que lindo lance da Cristiane. É, matou no peito para tentar fazer essa virada para bater de lá lá Bebeto, lá Jorge Mendonça e a Marta, pelo que você estava falando, você vê, ela vai, mata a bola no peito, domina com o joelho e tenta fazer aquela jogada que o Bebeto sempre fez e fez com muita perfeição. A Marta, para ter uma ideia, ela foi vice-campeã no Los Angeles Sol, ela é tratada como David Becker no Los Angeles League, no Los Angeles Galaxy, né, e ela é estrela mesmo, não se comporta como estrela, mas ela é tratada como estrela, Luciano, e ela perdeu a final para o New Jersey, né, que conseguiu ser campeão. Luciano, Pois não. A Maria Pia está de volta e chama atenção o porte físico das peruanas, elas são muito pequenininhas, a maior delas, na verdade, é americana, a camisa 4, a Cloé. A Cloé que é americana, a Gabriela, a Gabriela, essa vai passar para a história. Não, mas o legal é que ela quase fez o gol, se ela tivesse feito o gol, né, era a placa, seria a placa, né, um gol de placa, e foi o chute mais perigoso por parte do White Star, né, está aí a árbitra colombiana, né, entrando a número 17, né, Ceará? É, entrou a Ketlin, que é atacante, e saiu a 3, a Dani. E aí, sai a Dani, que é a lateral esquerda, que é uma zagueira também, entra a Ketlin, né, e aí, a jogada. Está aí, está aí, olha, pintando e a bola fora, tiro de meta para a equipe do Peru. Suzana, chegou na área, ê, Suzana. Você vai conhecendo no detalhe as jogadoras do Santos, da seleção brasileira, jogadoras que estão defendendo o nosso país, na Taça e na Copa Libertadores Santander de futebol feminino. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar é do futsal de Carlos Barbosa, né, onde nós temos hoje um futsal maravilhoso, que é um timaço da liga, e que o nosso querido Clóvis Tramontina está sempre ao lado do futsal. É o é o filho dele, né, é aquele time de Carlos Barbosa que sempre traz muita alegria e que sempre está jogando com o Malvi de igual para igual. Futsal brasileiro que é campeão do mundo. A Erika. Muito boa jogadora Erika, está desenvolvendo um futebol diferente, você vê, joga de centroavante no Santos, joga de centroavante na seleção, joga de zagueira na equipe do Santos. Por que que ela consegue jogar de zagueira? Porque ela tem a visão, né, e que ela tem o porte físico também para fazer isso e tem um bom tapa na bola. Então, vai lá, vai de peito, já mete a bola para a Ketley e já sai jogando. Ela tem a visão do jogo, por isso que dá para jogar de centroavante e ao mesmo tempo de zagueira. Como o Baresi poderia ser um baita do meia esquerda, como o Mauro Galvão poderia ser um baita do meia, Figueroa, né, e muitos outros jogadores, né? Claro, mas é interessante, né, você pega o centroavante, um avante e traz para a defesa, né, é uma coisa sui generis do futebol feminino, pelo menos. Já quase 34 minutos, 3 a 0 para o Santos. Pode dar do outro lado, você vê, orientação. A Lene cortou, mas a recuperação é brasileira. Suzana se meteu ali no meio, hein? Vamos ver o lançamento, saiu no costado, agora chegou bem, hein? Chegou bem, está aí, fez o cruzamento a Esther. Opa, que tirada, ela andou em cima da bola, Marta. Dá uma olhada só na repetição, ela andou em cima da bola. Ó, ó, fantástica Marta, devia ter entrado. E depois bate na diagonal, porque ela sabe, ó, uma jogada que é dela mesmo, as jogadoras do Peru, do All Star, né, são pequenas, como o Fábio observou muito bem, isso é uma desvantagem enorme, né, para o futebol de hoje, não só feminino como masculino, mas a Marta, ela joga com a camisa 10, mas ela não é uma articuladora, ela é uma atacante. Olha só o chute de longe, a bola colocada pela Fiorella para fora da grande área, o chute foi da Kathleen, que acabou de entrar. Eu estava aqui tomando conhecimento através da Tatiana, que nós temos um Mundial Sub-17, e também na Nigéria, e depois teremos o Mundial de Beat Soccer, né, em Dubai, e tudo na Band, ao vivo na Band, e Dubai, tem uma fila enorme de locutor que quer ir, de comentarista que quer ir, repórter que quer ir, por que será, não? Não, vai nós dois, não será? Será? Não, estamos se escalando já. 35 minutos para 36, ô lógico. Olha a bola tocada entre a zaga, bom, bom, Marta, agora, 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 pegou a goleira, voltou, bateu uma bomba, Cristiane, ô, olha lá, sentiu, inclusive, olha lá o que ela está fazendo, porque é a chamada cãibra, né, companheiro? Exatamente, é o campo pesado, como o Ceará observou muito bem, e perguntou para o técnico, que nos orientou, o Cleiton Lima, depois, a Cristiane, que toda hora tem que partir para cima, que toda hora tem que ir para o escanteio, toda hora tem que bater para o gol, chega um momento que o músculo não aguenta, e aí, treino é diferente de jogo, ela pega de três dedos, e já sente a câmbra já, ó, funcionou, diga, meu companheiro, vai mudar o White Star, sai a camisa 10, Pia, absolutamente exausta, exausta, e entra a número oito, Amparo, também meio campista, tá aí, ó, saiu a Pia, entrou, Amparo, Amparo, perto do Estão, com a Tona de Posse, a cidade de Amparo, é realmente, grande Amparo, né, a cidade onde tem, só o Luizão, que hoje é jogador da seleção brasileira, já teve muitos outros jogadores, Atlético, Amparense, né, agora, você vê, o técnico, o Juan Carlos, ele consegue fazer a substituição pra colocar as meninas pra jogarem também, porque é um orgulho pra ela jogar, onde o Pelé jogou, como o Ceará informou muito bem, na hora que a menina chegou na vida Belmiro, na vida mais conhecida do mundo, e tá aí, ó, e a seleção, e o Santos, que é uma seleção, né, dando um chocolate no time peruano ainda. E além de jogar no gramado, beijou o gramado, né, Ceará? Beijou o gramado. Beijou o gramado. Vamos ver. Tá o Brasil de novo. Quando a Marta desce, todo mundo fica de pé no estádio, é um frisson. Ah, alta. Não, não, tomou legal, tomou legal, tomou legal. É que eu ouvi um apito pra ser bem honesto pra você, de vez em quando, pode ser que venha daqui bancada. É a Copa Santander, o arremesso lateral, deu pro time do Santos. Deu pro time do Santos, tá reclamando lá peruana. Então você sabe que na banda você tem o Mundial Sub-20, Brasil-Uruguai enfrentando, se enfrentando na quarta-feira às 11 horas da manhã e de presente, de agora, pra fazer Ketlin, Ketlin, pela defesa da goleira Fiorella. Você tem Alemanha e Nigéria às 4 da tarde, futuramente teremos o futebol do Sub-17 na Nigéria e em Dubai o Mundial de Tsoca. Tudo na banda. Que gozada, né? A goleira, né? A Fiorella, né? Ela consegue fazer defesas assim, em diagonal, né? Ou em diagonais, né? De uma forma bem bem certa, né? Teve uma bola de cabeça da Cristina, mas toda bola que chega de frente pra ela não consegue encaixar a bola direito. Isso é o que que é? Pelo menos pra mim. É falta de treinamento, é falta de um preparo melhor, porque ela tem a noção de ser goleira, né? E é jovem. Pelo menos, quantos anos ela tem, Fernando? Ou Fábio? Você sabe? Tá aí o Brasil, tá aí o Brasil. Que é, Tlenho? Mas ela entrou bem no jogo. Muito bem. Entrou bem. Diga. Tá mudando. Sai a Estela, número 15, e entra 33, Torun. Ela é islandesa e é volante, jogadora da seleção da Islândia. Torun. Olha aí, a Torun, número 33, e vamos ver o rosto dela, porque dizem que ela é muito bonita, hein? Olha o cruzamento, passou e tirou, ali na marca do pênalti, bem colocada, a Lene botando pra fora da grande área. Vamos quase que pra 40 minutos desse segundo tempo, na estreia vitoriosa do Santos. 3 a 0, 2 de Cristiane, 1 de Marta. Que toque, que beleza. Faltou um pouquinho de sorte a bola passar entre a zaga. É, com todo o respeito, assim, aos jogadores que estão hoje na concentração, né, do Santos e do Palmeiras, como é gostoso a gente ver um futebol onde tem toque de bola, né? E olha a Ketlin, levantando, surgiu o Fiorella. Matada da Cristiane, seria pra Marta. As duas peruanas conseguiram sair. Eu pensei que elas iam trombar ali na frente da grande área, dando mais uma chance pra brasileira. E não é nem crítica aos jogadores do futebol brasileiro, é que o futebol hoje é muito veloz, né? Hoje se passa a bola da defesa, já direto pro ataque, já não se tem muito camisa 10, né? Tanto é que eu acho que não tem camisa 10 no futebol brasileiro mesmo, já não tem aquele articulador, coisa que tem no futebol feminino. Aí tá a menina, né, Turum, né, que entrou, onde o Será informou. E eu vou mandar um abraço pro Padre Jefferson de Bragança Paulista, né, que é tanta gente assistindo, mandando torpedos pra gente, que a gente fica feliz até com a audiência que nós estamos tendo hoje, né, Luciano? Impressionante. Muito obrigado e parabéns ao futebol feminino que tem essa audiência. Porque é o futebol feminino que tem essa audiência. Isso é muito importante. Marta, você realmente... Ó, ó, ó como que ela fica. Ó, olha como ela fica. mas ela é uma mulher nordestina, né? É de dois riachos, companheira. É uma guerreira, né? É uma guerreira, não tenho a dúvida nenhuma. Bem, cortando de cabeça lá a Aline. Vai embora, vai embora, o toque da Marta, você viu o toquezinho dela. Bola virada, lá pra meia direita, desce o time brasileiro, o time do Santos. Vamos pra marca dos 42. Começa bem o Santos na Copa Libertadores, Santander. E terça-feira tem mais. Você vai se preparar porque a tarde, às 15 horas, vamos transmitir em forma do Chile, não, da Bolívia, contra o Santos. E na quarta-feira, no Sub-20, Brasil, Uruguai às 11, e às 4 da tarde, Alemanha, Nigéria, e à noite tem Fluminense e Corinthians, direto do Maracanã. E a Marta tem só 23 anos, viu Luciano? E como, graças ao presidente Lula, como você observou muito bem, eu também concordo com tudo aquilo que você falou, né? Ela vai estar com 30 só. E pelo porte físico dela, e da forma que ela se cuida, joga na Europa, há tanto tempo, já vai estar com o burro na sombra, como se, né? Vai estar com o dinheiro, se Deus quiser, né? Com muito mais do que ela merece até, né? E é merecedor, porque ela é um gênio. Ela vai disputar a Olimpíada 2016, o Brasil tem certeza absoluta. Não tenha dúvida. Vai ser a consagração, e quem sabe a medalha olímpica tão esperada. Vai embora, cruzamento, tá cantada, tocou na trave. Ei, Cristiane. Diga. A torcida tá enlouquecida com essas meninas, Luciano. A gente tá aqui dentro do campo observando, é impressionante. A torcida jovem tá lá no fundo atrás do gol. Ela não ganhou o gol dela como ela queria, essa torcida, mas ela tá enlouquecida com o toque de bola das meninas, os chutes, tá sensacional. Que bom, que bom. Amanhã, Santos e Palmeiras. Goiás e Botafogo são as atrações do futebol da Band. de bola, jogada da Cristiane colocando entre as pernas, daí pra Marta. Puxou a Marta, que beleza, bateu o rasante, pegou o Fiorella, largou e pegou. São muito rápidas, são muito rápidas. Veja só o lance. Mas que finta, maravilhosa. Da Érica. Érica, que coisa linda. E a Marta, ó. O que a Marta precisa, às vezes, e isso, ela precisa melhorar bastante, que é esse chute. Sabe, ela tinha que ter um pouco, treinar um pouquinho mais essas bolas de fora da área, pra ela ter um pouquinho mais de precisão nesse chute, pra que ela possa fazer muito mais gols, porque ela sempre faz os gols em velocidade. Tá aí a Marta, torcida quer mais um, cruzamento, ela viu a goleira adiantada, tentou botar pro cima da Fiorella. ganha esse canteio. 44 minutos, vai terminar a primeira apresentação do Santos na Copa Libertadores Santander de Futebol Feminino. E você do Guarujá, prestigia, chave de lá, hein? Deportivo Quito, formas íntimas, Rampa Júnior, São Lourenço, Universidade Assunchão. Temos lá Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador. Segunda-feira, temos a primeira rodada do Guarujá. a Marta, a Marta. Ó, pelo Bronco, pelo Bronco. Conversando ali com a Turon, Turum, Suzana. 45 minutos, já entramos nos acréscimos dois minutos que foram acrescentados pela Adriana Lúcia Correia, que é da Colômbia. Pegou a Andréa. A Andréa deve ter pego no jogo. Não, 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 agora a chance para elas. golaço, golaço da Nicole. Que categoria, mas a Andréa eu estava dizendo, Andréa, olha a festa que as meninas do Peru fazem. A festa, porque elas sabiam, sabem, né, que o time é superior. Todo mundo comemora como se tivesse ganho um jogo, porque marcaram um gol na Vila Famosa. Olha o lance da Nicole. que categoria. Ela deu um corte na Aline e deu de biquinho para dentro. Parabéns, parabéns. É do Peru, mas parabéns. Está lá dentro. Grande gol, hein? Primeiro gol. Diga aí, né? Eu acho que é a primeira mulher que faz um gol, né, do Peru na Vila Belmiro. Ela deve estar na história. Vai estar na história. Sem dúvida. Não é verdade? Você viu a comemoração de todas as jogadoras do Edstar, né? Ó, 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 beleza da Fiorella. Escanteio de três dedos a Kathleen. De três dedos, rapaz. Que beleza. Lances lindos no final da partida. E a torcida vai. Vai com o time. Parabéns à torcida de Santos. Parabéns. Cobrado escanteio na boca do gol. Bola pra fora. Mais um escanteio. E a Mata ainda vai fazer um gol olímpico nesse campeonato, hein? Que ela vai ver o tape depois. Eu sei que ela vai. Que o treinador Cleiton Lima mostra. Ela vai ouvir o Neto. Olha lá. Essa é jogada de saiada. Saiada. E a Cristiane já correu. Você vê, se ela... A gente tem que entender que ela também está cansada. Vai acabar o jogo. Mas se ela treinar um pouquinho, um pouquinho mais de força, dá pra fazer o Olímpico, sim. Terminou na Vila a primeira apresentação da Copa Santo André Libertadores. Vitória brasileira. Três para o Santos, um para o time do Peru. E, aliás, com muita honra, Nicole fez o gol. Parabéns. E parabéns às meninas peruanas que caíram de pé, aplaudindo, reconhecendo que o time brasileiro era superior. Mas a humildade, a festa que essas meninas fizeram ao pisarem o gramado da Vila Belmiro, chegando uma delas a beijar o gramado, sabendo que estavam pisando num gramado que teve acima dele ou em cima dele um futebol arte de toda esta família santista, campeão do mundo, campeão da Libertadores, de todos os tempos, desde Vasconcelos, enfim, de todos os tempos, de Pagão, de Coutinho. Que maravilha. Que ótimo. E outra coisa, dar os parabéns para o presidente Marcelo Teixeira, porque é importante a gente valorizar um presidente quando acredita no futebol feminino. Aí está a Marta, a Dânia, muito legal. E a Bandeirantes arrebentando a audiência, muito legal. E o Será Camoral que tem certeza que vai entrevistar a Marta para conversar com a gente, né Luciano? Acho que sim, né? Ela está vindo para cá, Neto. Está correndo para cá. Eu realmente pedi ela no intervalo, também no começo, ela falou que no finalzinho ela falava com a gente. Está aqui a Marta. E eu quero te dizer o seguinte, Marta. Eu tenho 30 anos disso aqui, esse ano. Já entrevistei o Pelé, estou entrevistando o Pelé feminino. E tenho muita honra em poder te cumprimentar, falar com você pela primeira vez numa entrevista, porque é uma honra para um repórter poder entrevistar um craque do seu tamanho. Obrigada, muito obrigada. Eu que tenho a honra de poder estar falando com todos vocês, pessoal da Bandeirante que está dando apoio aí, transmitindo os jogos. Isso é super importante para a gente e de suma importância para essa Libertadores. Olha, você faltou pouco para fazer um golaço ali. É, pois é, mas é assim mesmo. Eu vou estar todo o tempo tentando buscar os bons resultados para a minha equipe, independente de fazer o gol. agora está bom. Está ouvindo a galera ali. Está bacana. Olha, Luciano, Neto, está aqui a Marta e é realmente, eu acho um momento legal para a gente entrevistar uma jogadora que está disputando um torneio, né Marta? Que é a Libertadores de América, que é absolutamente uma coisa nova na vida de vocês, na vida do futebol feminino, uma grande vitória. Com certeza, é um passo importante para o desenvolvimento do futebol feminino aqui. Na verdade, é mais um teste que a gente está tendo e espero que a gente possa fazer uma boa Libertadores, não somente o Santos, mas todas as equipes. Lógico que a gente quer vencer, né? Mas assim, de um termo geral, que seja positivo para o futebol feminino, para que isso possa continuar, que não seja somente uma ou duas ou três vezes e sim várias vezes. Ô Marta, aqui é o Luciano, um grande abraço a você, os meus respeitos e você realmente deu um show, né? De televisão hoje, fazendo coisas incríveis. Muito obrigado e uma coisa que você colocou que é muito importante, que não seja esporádico, né? O futebol feminino, que ele tenha uma constância. E vou dizer uma coisa para você, tem muita gente querendo apadrinhar finalmente o futebol feminino do Brasil, porque tem muitas mulheres, chegamos hoje a um milhão de mulheres no Brasil querendo jogar futebol e não sabem aonde, aonde. Então é muito importante a gente ter uma nova casa, um novo centro de treinamento que vá buscar essas meninas e eu queria muito que você falasse a respeito disso, Marta. Não, com certeza é de suma importância, né? Que isso possa estar acontecendo, que a gente sabe que as pessoas há um tempo atrás não conheciam tanto o futebol feminino e hoje está tendo a oportunidade de ver. E a gente sabe que as meninas já têm um sonho aí há muitos anos de poder ter uma liga aqui, de poder ter uma estrutura melhor e a gente veio exatamente para isso, para dar um apoio a mais esses três meses aqui de temporada muito curta, mas espero que seja de bastante, de suma importância para o futebol feminino, as meninas que estavam lá fora, que estão vindo. Então a gente espera que isso seja muito positivo e que já que se não aparecer outros clubes grandes que não têm interesse na modalidade, que a gente possa conseguir recurso para os clubes pequenos que têm a modalidade, mas não têm tanta estrutura, não têm apoio, não têm patrocinadores. Isso é super importante. O Martel Neto, primeiro, eu sou seu fã, assim, acho você uma mulher extraordinária, a sua história de vida é muito linda, é muito parecida com a história de vida dos jogadores também. Não sofri tanto quanto você, mas tenho você uma pessoa que é o brasileiro precisa, venceu lá fora, ganha tudo, continua sendo humilde, é celebridade, mas joga muito, você tem só 23 anos, eu queria que você desse a sua opinião em relação a Olimpíadas em 2016, que você vai estar com 30 e em condições, eu acho, pelo seu porte físico, pelo seu profissionalismo que você é, né, e se você está feliz e está pensando também em 2016 e conseguir uma medalha olímpica que você merece, né, e você precisa melhorar só um pouquinho o seu chute de fora da área, né, para você fazer muito mais gols do que você já fez e o que você vai fazer na sua carreira, eu sou teu fã mesmo e que Deus te abençoe muito. Obrigada aí pelos elogios, realmente eu preciso melhorar bastante no chute de fora da área, mas a maioria das vezes quando eu vou chutar já estou cansada, fiz um pique muito longo, mas vou tentar aí melhorar, pode deixar. e em relação às Olimpíadas eu fiquei muito contente com a vitória do Rio, acho que todo mundo ficou, o Brasil inteiro ficou muito emocionado, ok, e então eu já estou começando a pensar de agora, né, já vou me preparar de agora para, se Deus quiser, estar em plenas condições de disputar essas Olimpíadas aí e que o Brasil possa fazer um bom trabalho em todos os sentidos, que o esporte brasileiro precisa disso e realmente já era a hora da gente ganhar isso aí. Valeu, Marta, vai descansar, ela está ali, diga, diga, eu vou fazer um negócio aqui que eu acho que todo brasileiro nesse momento, todo brasileiro nesse momento, o Brasil inteiro está assistindo a TV Bandeirantes, nossa audiência, Marta, está uma coisa fantástica e é por causa de vocês, vou te dar um beijinho para o Brasil inteiro gostaria de fazer isso. está beleza assim? Eu gostaria de mandar um beijo para todo o pessoal de Doze Achos que estava ligado no jogo, com certeza estão vibrando lá, um beijo para a Dona Tereza, valeu, hoje ela não ficou com o coração muito apertado não, que deu para a gente ganhar e ganhar bem, graças a Deus. Parabéns, Marta. Obrigada. Saúde. Valeu. Valeu, vai com Deus. E do outro lado está a Cristiane, que é outra grande expressão brasileira, ao lado do Fábio Lucas Neves, dá um abraço aí na Cris, vocês viram o tumulto que estava ali perto do Ceará com a Marta, vamos lá, está com o fone também minha grande Cristiana, grande goleadora, que beleza, boa noite, sejam bem-vindos os dois aí. Vai Fabião. Obrigado Luciano, Cris, a piada que corre solta aqui em Santos é a seguinte, se você e a Marta jogassem amanhã contra o Palmeiras, o time do Luxemburgo certamente venceria a partida, vocês duas estão com moral aqui na cidade. Ah, está com uma moral grande, é o que a torcida quer, está vendo a gente jogando no lugar dos jogadores, mas são grandes jogadores, mas não tem condição nenhuma, depois dessa partida de hoje, amanhã é só descansar. Cristiano, Cristiane, vamos ser artilheira mais uma vez, você está com esse sorriso aí, é impressionante, você tem o cheiro do gol, você parece que nasceu com a bola dentro da área, Cristiana, que maravilha, parabéns. Obrigado, tem que marcar, acho que atacante está dentro da área, não pode desperdiçar oportunidade, porque acaba atrapalhando, e os gols que eu fiz hoje acabou ajudando e trazendo a vitória. Muito bem, o Neto vai falar com você, mas fala depois, ou você, ou a Marta, qualquer uma de vocês, o Neto hoje descobriu uma coisa vendo o jogo, falou assim, dá para fazer gol olímpico com as goleiras do jeito que estão e do jeito que cobram escanteio, você também concorda que dá para sair um gol olímpico nesse campeonato ou não? Ah, dá para tentar, dá para arriscar, dá para ver que elas saem bastante do gol e pegando uma bola bem fechadinha, acho que acaba saindo o gol sim. Cristiano, eu vi uma matéria de você e da sua família, você dirigindo o caminhão do seu pai, e que eu fiquei muito feliz, saber que você conseguiu fazer essa matéria, você dirigindo o caminhão, e você hoje é uma jogadora mundialmente conhecida, né, e o que você achou daquilo que o Brasil pediu em relação a 2016, o que você pode falar sobre isso, e da sua, do que você acha? Olha, eu fiquei muito contente, acho que todo o povo brasileiro, né, tomara que até lá dê para mim jogar e conquistar tão sonhada medalha de ouro que a gente vem buscando, vou estar com 31, mas vou me preparar até lá. Tá bom, então sorte, vai descansar, obrigado, viu Cristiano, muito obrigado. Obrigada. Fabião, um abraço para você, para o Ceará, a gente vai voltar amanhã com Santos e Palmeiras, e daqui a pouco tem mais novidades para você, Futebol na Band, você na maior do...